Boa noite, gente! Tudo bem? Tudo na paz? Como é que vocês estão? Caramba, vários DJs por aqui. Que maneiro, cara. Tô muito feliz. Essa é a primeira live aqui do canal Fala DJ. Queria primeiro que vocês me dissessem como é que tá o som por aí, porque tem tempo que eu não faço live, né? Desde a época da pandemia. O som tá direitinho aí, dá pra escutar tranquilo. Tá de boa. Me conta aí. Escreve no chat. A galera já tá chegando por aqui. Luciano Santos, Bruno Ribeiro, Cicinho DJ, DJ Paulo Ricardo, DJ Lango também tá aqui na área. DJ André Noite On. Valeu, DJ! Tamo junto, irmão! Renato César também, Mário Luiz. Caraca, já tem uma galera aqui. Que maneiro, cara. Sandro DJ, o Rei das Lives tá aqui também. Sandro DJ, Éder DJ de Japeri, Robson Bernardo, DJ Braga. Qual é a Braga? Luiz Cláudio também de Ataquinaria, DJ Xandão, DJ Linho, Vasile Alves, DJ Zé Fu, do DJ, DJ Ed também. Caraca, mó galera aqui. Que maneiro, cara. Gustavo Brasil também. O som tá direitinho, gente? Tô dando uma enrolada aqui pra ver se o som tá de boa. Tá legal? Tá, que maneiro. Ó, primeiramente, queria agradecer muito a todo mundo que tá aqui nessa live. Eu tô fazendo esse canal aqui com o maior carinho. Eu pensei há muito tempo em fazer esse canal. E pra quem não me conhece, eu sou o DJ Nelsinho. Sou DJ, produtor musical, radialista há muito tempo. Eu tenho um programa de segunda a sábado na Rádio FM o Dia. O programa se chama Vibe. Ele rola às 5 da tarde. Comigo, meu parceiro Orelhinha. E aí a gente faz uma mistura musical meio doida. Eu toco um pouquinho de tudo. Toda quinta-feira a gente faz um som que é o baú do Vibe, né? Pra resgatar aqueles sucessos que são eternos, né? Que a gente chama de clássicos e tal. Porque pra mim não existe música velha. Então, já toquei pra todo tipo de evento que vocês possam imaginar. Desde o evento pra 5, 10 pessoas. Até na Praça da Apoteose pra 40 mil pessoas. Fora a rádio que a gente transmite lá, né? O Ibope dá lá umas informações que são quase 300 mil ouvintes por minuto. Enfim. Então, eu tenho bastante experiência nessa área. E eu acho que chegou o momento de eu começar a transmitir um pouco dessa experiência. Por que eu criei o canal? Quando eu comecei, na década de 90, né? Tudo era um pouco mais difícil. Porque não tinha internet e tal. E a galera tinha um pouco daquele medo e receio de passar informação. E eu não queria que as pessoas passassem por isso. Por mais que hoje tenha YouTube pra poder ajudar bastante. Tem muitos canais brasileiros que ensinam bastante. Eu acompanho, claro, o canal do Renato, o Segredo dos DJs. Tem o J-Boo também. Enfim. Tem uma galera muito legal passando conhecimento. E eu acho que isso é muito importante, né? A gente transmitir conhecimento. Ainda mais que a gente já passou por tanto problema, assim. Eu acho que não custa nada você dar um empurrãozinho pra quem quer aprender. Tem muita gente que não quer aprender, claro. Mas pra quem quer aprender, quem me conhece sabe que eu não nego informação. Quem manda direct lá pergunta sobre o Record Box, sobre o Serato. Eu gosto muito dessa parte tecnológica. Eu comecei com vinil. Aí migramos pro CD. Depois pro mini-disc. Depois pra parte digital. Comecei usando o Final Scratch. Depois foi o Scratch Live, né? Que virou o Serato. Depois o Tractor. Aí depois o Record Box. Enfim, gente. E por que o nome Fala DJ? As pessoas não entenderam muito, mas por que o nome Fala DJ? Vou explicar o porquê. Se você der uma olhada no seu WhatsApp, você vai começar a perceber que a maioria das pessoas, quando começam um assunto contigo, o que elas escrevem? Fala DJ. Então, por isso que eu escrevi arroba Fala DJ e criei as redes sociais, né? Então, tem no Instagram, tem no Facebook, tem no Twitter e tal. Agora, de início, eu vou dar muito mais ênfase ao Instagram e ao YouTube. Então, se você puder se inscrever aqui no canal. Inclusive, você que tá aqui no canal, pra você poder participar do chat. Se eu não me engano, você tem que se inscrever no canal. Mas se eu não conseguir ativar isso, se inscreve aí pra dar aquela moral. Tá, gente? Deixa eu ver aqui quem tá aqui. Pá, pá, pá. Olha que beleza. Ó, o Luiz falou o seguinte. Fala, Nelsinho, eu não sou DJ, mas sou muito seu fã. Obrigado, Luiz. Tamo junto, cara. E aí, a ideia do canal é passar conhecimento e trocar ideia, né? Porque a gente nunca sabe tudo da vida, né? Nem da parte tecnológica, de DJ. Então, eu acho que vai ser muito interessante quando eu criar um vídeo. Por exemplo, hoje eu criei o vídeo do Rekordbox, que divide os stems, né? Por mais que aquele programa DJ, né? O DJY já tenha isso. O Virtual DJ já tenha. O Serato já tem. Hoje, o Rekordbox liberou. Junto com o lançamento da DDJ FLX 10. E aí, resolvi fazer esse vídeo pra poder explicar, galera, como é que funciona, né? Porque na madrugada tinha muita gente perguntando. Caramba, eu vou ter que comprar FLX 10? Falei, não, calma. Deixa eu testar. Aí, liguei minha 400, 6 horas da manhã. Comecei a fazer uns testes. Eu falei, cara, vou gravar um vídeo. Gravei o vídeo rapidão, editei e subi aqui no YouTube. É isso, gente. Pô, obrigado. O Paulo Ricardo falou, é, tem gente que tem medo de passar informações. Cara, eu me espelho muito na galera do Flow Podcast. Quando o Monark ainda participava, eu acho que deu aquela treta. Eu não entendi muito bem entre eles e o Podpah. E depois de um tempo, eles conversaram. Teve um podcast entre o Podpah e o Flow, todo mundo junto. E o Mítico falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça. E por mais que eles tenham saído lá do Estúdio Flow pra poder ser concorrentes, mesmo assim, o Monark explicou onde comprava a câmera, onde comprava a cortina, a placa de som, tudo. Eu achei isso uma grandiosidade. Isso é muito legal, cara. Sabe, você transmitir informação, conhecimento. A parte técnica tá aí pra todo mundo buscar em qualquer lugar. Então, por que guardar, sabe? E aí, como eu sempre gostei de ensinar a galera, eu resolvi criar esse canal pra gente poder realmente trocar informação. Já tem alguns vídeos aqui. Se você, por acaso, ainda não assistiu, quando acabar a live, você dá uma olhadinha. Eu ensinei como é que a gente consegue saber quais são as músicas mais tocadas no TikTok. Que hoje em dia não tem muito como fugir, né? Você vai no evento, a pessoa pede uma música. Você, de repente, caramba, que música é essa? A pessoa não tá bombando no TikTok. E aí, pra você não cair nessa surpresa, eu criei um vídeo aqui explicando como é que você chega lá no TikTok Creative Center. Expliquei como é que a gente consegue ver as músicas mais tocadas no Spotify no Brasil e no mundo inteiro. Fiz o vídeo das músicas mais tocadas nas rádios do Brasil. Fiz um vídeo pra você descobrir quais são os clipes mais tocados no YouTube. Porque hoje em dia tá muito mais rápido, né? Antigamente, na década de 90, até década de 2000, a produção musical era muito mais complicada. Porque você dependia de equipamento analógico e tal. Hoje em dia, com um computadorzinho simples, a pessoa produz uma música. Então, você imagina, tem música lançando o tempo inteiro. E nós, DJs, como é que a gente vai acompanhar essa velocidade de crescimento de lançamento de música? Então, a gente acaba ficando refém mesmo do TikTok. Não tem jeito hoje em dia. Por mais que a gente queira educar a pista, porque o trabalho do DJ é educar a pista, mas a gente tem que agradar nosso público também, né? Então, acho que tem que ter um pouco do equilíbrio disso tudo. E aí, pra você não ser pego nessas surpresas, tem um vídeo aqui no canal falando sobre TikTok, outro sobre Spotify, outro sobre YouTube e outro sobre as músicas mais tocadas nas rádios. É isso, gente. Tá tranquilo? Aí, vocês estão entendendo de boa? Tô falando de boa? Tá tranquilo? Não sei como é que tá a minha voz aqui, que eu tô sem retorno. Eu montei a parada toda por aqui. Enfim. Vamos começar com algumas perguntas aqui. Ó, o Kiko DJ mandou a pergunta que é a seguinte. Na sua opinião, qual o melhor? Cerato, Tractor ou Record Box? Kiko, eu acho que... Na minha opinião, né? Eu acho que a galera pode participar aí no chat pra gente trocar uma ideia. Eu acho que hoje não existe um melhor em si. Eu acho que cada um tem uma característica pessoal. O Cerato, eu acho ele muito estável. Assim como eu acho o Tractor estável e o Record Box também estável. O Tractor, eu vejo que tem muito menos gente usando. Por quê? Não tem muitos dispositivos que são nativos... Nativos da Native, né? Nativos pra usar o Tractor, né? Tem aquelas controladoras da Native, instrumentos que são maravilhosas, de construção absurda. A placa, a Audio 6, a Audio 4 e tal, são maravilhosas. Só que eu acho que eles ficaram um pouquinho pra trás enquanto a Pioneer DJ, que é a líder absurda, né? Começou a criar equipamentos pro Cerato e pro Record Box. Pra quem é DJ residente, eu acredito que muita gente utilize entre o Cerato e o Record Box. E um pouquinho do Virtual DJ também. Porque o Virtual DJ, as pessoas às vezes tem um pouco de preconceito com ele, mas, cara, ele é muito bom e muito estável. Por que eu tô dizendo isso? Eu vi muito DJ de comunidade usando só o computador pra tocar, no meio do baile lotado, grave bombando, e o cara só com o computador usando o Virtual DJ sem travar em nenhum momento. E o cara fica mexendo com o volume, pra cima e pra baixo, mandando alô, enfim. Então, por mais que a interface dele não seja muito bonita, o Virtual DJ também é muito bom. Eu, atualmente, uso mais o Record Box. Por que eu uso o Record Box? Por exemplo, na rádio, na FM o dia, tem uma XDJ RX3. Na maioria dos eventos que eu vou, eu peço um setup de CDJ 2000 ou de XDJ. Pra mim, me facilita muito. Por quê? Se por acaso algum dia eu for tocar usando laptop, fazer um casamento, alguma coisa do tipo, eu tenho a minha biblioteca completa lá. Com valsa, com pagode, forró, com tudo. Porque quando a gente vai pro evento, eu acho que é interessante, por mais que você seja especialista em algum ritmo, você tem uma carta na manga. Mas isso aí é um papo pra outro vídeo. Então, eu tenho uma biblioteca toda montadinha no Record Box. E aí me facilita por quê? Se eu for a qualquer outro evento, eu chego no Record Box, exporto minha biblioteca. Então, pra mim, DJ Nelsinho, hoje o Record Box tá sendo mais utilizado. Vocês concordam? Discordam? O que vocês acham? Escreve no chat aí pra eu dar uma olhadinha aqui. E aí? Pã, pã, pã. Deixa eu ver. O Baia DJ, ele escreveu o seguinte, ele falou que ele usa a DDJ-400 com o Virtual DJ e com o Record Box. É verdade. A DDJ-400, ela permite você usar tanto com o Virtual DJ e com o Record Box. E também com o iPad. Mas isso é assunto pra um vídeo que eu já escrevi em breve, vai sair aqui no canal. Então, o Record Box, assim, eu acho que hoje ele é o mais completo por ter essa facilidade de exportar as músicas nessa biblioteca. E facilidade também de chegar a fazer um backup da sua biblioteca completa. Eu tenho o meu computador, meu MacBook, onde tem as minhas músicas pra poder facilitar, né? Tipo, recebi a música nova, quero editar, porque eu sempre dou uma mexidinha nas músicas. Então, minha biblioteca tá toda lá. Eu tenho dois HDs externos, porque quem já perdeu tudo sabe como é que é. Um backup. Então, volta e meia, tipo, de 15 em 15 dias, ou às vezes de mês em mês, eu faço o backup inteiro do Record Box nesses dois HDs externos, porque se algum dia der algum problema, eu tenho o backup por lá. É isso. Deixa eu ver aqui. Alexandre Carnaval. Olha o Alexandre. Ele falou o seguinte, sempre usei o Virtual DJ e não tenho que reclamar. Muito pelo contrário. É verdade. Algumas pessoas têm um pouco de preconceito pelo Virtual DJ, porque a interface dele realmente não é muito bonita. As fontes e tal. Mas, cara, sobre estabilidade é muito boa. Muito boa. Muito boa. Um vídeo que eu tô pensando em fazer aqui, que eu acho que vai ser muito importante, vai ser o jeito como a gente exporta as músicas da sua biblioteca do Record Box para um HD externo ou para um pendrive de uma forma otimizada. Tem várias formas de você fazer isso. Eu já tô pensando nesse vídeo. Já comecei a escrever um roteiro. Então é isso, gente. Agradecer de novo a todo mundo que tá aqui. Obrigado de verdade. Eu queria saber o seguinte. Vocês que estão aqui no chat, vocês são de onde? Eu sei que tem uma galera aqui do Rio de Janeiro. O DJ Fabiano é do Rio. O DJ Buchecha é do Estado do Rio. O Bruno Ribeira é do Rio. Vocês são de onde, gente? Escrevam aí. Escrevam aí. São João de Miriti, Santa Cruz, Araraquara, São Paulo. O Duck é de São Paulo Capital. Deixa eu ver aqui. Gustavo Rossi, vou fazer o vídeo. Deixa comigo. O DJ Gil é da Curicica. Pertinho, pertinho. Vaz Lobo, São Luís do Maranhão. Valeu, Paulo Ricardo. Macaé também. E Bertioga, Minas Gerais. Caramba, gente. Que legal. O Wilson é de Niterói. Rick Mix de Magé. Valdeci Neves, de Minas Gerais. Legal, cara. Olha, lembrou de uma coisa que é verdade. O Virtual DJ começou como Atomix. Depois virou Virtual DJ. Cabo Frio. O DJ Jonathan está aqui na área também. Que beleza, gente. Está bem variado. A galera do Brasil todo. Que maneiro. Eu fiz uma enquete aqui no chat. Deixa eu encerrá-la aqui. Eu fiz uma enquete perguntando Há quanto tempo vocês já são DJs? E olha só. Há mais de 10 anos ganhou 66%. De 2 a 10 anos, 25%. E menos de 1 ano, 8%. Pô, que legal, gente. Obrigado você que está aqui, que está começando agora. Não desiste não, porque hoje em dia está muito mais fácil. Assim, é... Às vezes as pessoas me perguntam assim Pô, Nelson, como é que funciona para entrar na rádio e tal? Cara, eu sou DJ desde 93, 94. Quando eu tinha meus 13, 14 anos. E imagina que naquela época era muito mais difícil você se mostrar como DJ. Você poderia ter a técnica, poderia ter o talento e tudo, mas imagina que antigamente não tinha rede social. Antigamente era muito difícil você fazer um network de conhecer mais pessoas. Gente, então aproveita as redes sociais. Vocês estão com tudo aí na mão. Durante a pandemia, para quem me acompanha já há um tempo, quando eu fiz a primeira live, eu achei que só ia ter ouvinte da FM o dia. Quando eu perguntei para a galera, tinha gente do Brasil inteiro que não fazia ideia. E comecei a fazer as lives. Fiz várias lives, né? Eu fazia live toda sexta-feira. Acabei fechando vários casamentos, formatura, fiz evento de empresa, fiz uma porção de coisa só por causa dessas lives no YouTube. falando sobre live no YouTube. Eu vou dar uma passada nos assuntos gerais e eu vou dando uma olhada no chat para ver o que vocês querem trocar de ideia hoje. Hoje realmente vai ser um bate-papo para a gente poder entender quais são as maiores dúvidas para eu começar a criar os vídeos e na próxima live, eu colocar uma controladora aqui e a gente fazer uma coisa um pouco mais complexa. Então, hoje em dia está muito mais complicado você fazer uma live no YouTube. O Sandro DJ, se eu não me engano, ele está aqui no chat, ele faz live direto e aí, cara, para a gente encontrar um macete para continuar fazendo live é um pouco complicado. Por quê? Tem algumas músicas que elas literalmente bloqueiam a live. E aí eu vi durante a pandemia um pouco depois vários DJs comentando assim Ah, mas a culpa é da gravadora. Mas a culpa é do não sei o quê. Gente, a culpa não é, digamos, nem da gravadora nem da plataforma, que é o YouTube. Imaginem o seguinte, vou dar uma dica de uma música que é maravilhosa, mas você não pode tocar em nenhuma live. É a Sonic, It Feels So Good. A música é sucesso de 99, quase 2000. Essa música é maravilhosa, é muito boa, mas é você tocar na live e dar alguns minutinhos e tomar aquela tela preta para tomar um bloqueio. Você imagina que nos anos 2000, 99, 2000, não existia mídia digital. Então, o contrato feito com a Sonic, que ela é uma DJ, com a gravadora, que se eu não me engano, é Astral Music ou Austral Music, ela cedeu todos os direitos de edição na música. Então, a gravadora, ela bloqueia todos os vídeos que tenham no YouTube com essa música. Então, assim, não é culpa nem da gravadora, nem culpa do YouTube. É culpa dos acordos comerciais que os artistas fazem com as gravadoras. O YouTube só cumpre isso tudo e a gravadora também só cumpre isso tudo. Ficou claro, gente? Então, tem algumas músicas que realmente não dá para a gente tocar nas lives, mas eu acho que vale a pena para quem não tem rádio, para quem não trabalha em rádio e tal. Cara, usem as redes sociais. As redes sociais facilitam muito, muito, muito. Todo mundo aqui tem alguma aptidão. Ou você gosta de misturar ritmos, ou você gosta de samplear. O peixe está aqui no chat que eu vi, o peixe está fazendo umas lives lá no TikTok sampleando. Cara, todo mundo tem algum apetitão. Ou pelo menos uma mixagem simples. Ou de repente de fazer um TBT. Vamos relembrar aqui toda quinta-feira de uma música diferente. Eu acho que isso é legal para você poder criar conteúdo na sua rede social. E para você que é DJ de evento social, dá um jeitinho de filmar, filmar montagem do evento enquanto você está chegando. Por exemplo, você tem algum lugar onde você guarda o seu equipamento. E você vai criar, você vai montar uma festa de 15 anos. As pessoas têm curiosidade para entender o que é o backstage. Eu vi aqui na minha live, por que eu estou falando isso? Na live, quando eu colocava a câmera de cima, que eu acho que no início foi um dos poucos DJs que começou a colocar, as pessoas ficavam comentando nossa, que legal, não sabia que era tanto botão, não sabia como é que funcionava. Então as pessoas têm curiosidade para saber como é que é o backstage. Então você que faz evento social, eu acho que é uma ideia bem legal. Você chegar, filma você carregando o som no teu carro, você chegando até o evento, explicando como é que vai ser o evento. Como se fosse um time-lapse. Vai montando os equipamentos, vai explicando como é que funciona. Mas é um vídeo curto, não precisa ser uma coisa tão grande, tipo de 40 segundos, um minuto. Vai criando uns conteúdos assim, você vai começar a gerar engajamento. A galera vai começar a buscar sobre a sua rede social e automaticamente, enquanto você tem mais curtidas, comentários e tal, o próprio Instagram ou qualquer rede social começa a mostrar seu conteúdo para os outros. Então assim, tem muita coisa que dá para a gente fazer que nos torna visíveis para o mundo. não só a rádio. A rádio, claro que é muito mais fácil, você está lá no carro, aperta o botão e tal, não sei o que. Mas cara, tem muitos DJs que fazem live até hoje na Twitch e tem muita gente que tem medo de fazer live na Twitch. O legal de fazer live na Twitch, que o YouTube não nos ouça, o legal é o seguinte, quem gosta muito do seu trabalho vai se inscrever no seu canal. A inscrição na Twitch é diferente do YouTube. O YouTube, quando você se inscreve, é como se você estivesse assinando o canal. Lá na Twitch, você se inscreve para você poder assistir a live das pessoas que você gosta sem anúncios. E hoje está muito mais fácil porque se a pessoa tem a assinatura do Amazon Prime, ela consegue dar inscrição. Então assim, não vou falar em números aqui, mas se você conseguir 50 pessoas para poder se inscrever lá no seu canal, já paga uma continha, já ajuda a divulgar, tem essa interação com o público. Então, eu acho que vale muito a pena você explorar suas redes sociais. Eu vou também criar um vídeo sobre isso para poder dar uma luz para a galera. Eu acho que hoje em dia está muito mais simples você poder divulgar o seu trabalho. O Valdeci fez uma pergunta aqui. DJ, o que você acha? Nos dias de hoje, compensa fazer lives ou melhor, fazer podcasts? Cara, o podcast que você diz é o set mixado, que acabou popularizando antes da pandemia como podcast, que na verdade é um set mixado, mas para poder facilitar a busca todo mundo utiliza até hoje podcast. Na verdade, podcast é um bate-papo com vídeo, com áudio na verdade, mas hoje o videocast se transformou em podcast. O que compensa mais? Cara, fazer set mixado é muito legal. Por quê? Você consegue planejar, você consegue testar para ver se não vai bloquear, tem diversas coisas que você consegue fazer ele com um capricho, um planejamento. Que nem eu faço no meu canal lá, DJ Nelsinho, o canal hoje eu acho que está com 240 mil pessoas lá no canal e cresceu muito durante a pandemia, eu comecei a fazer uns sets mixados por lá. Hoje está muito mais complicado fazer set mixado, mas eu prometo que eu vou fazer um vídeo aqui no canal explicando como é que eu faço, passo a passo, para você ter menos erros de tanta cabeça que eu quebrei até chegar num consenso ali para que não tenha tanto bloqueio. Não significa que os meus sets lá não possam tomar bloqueio. Eu fiz um set de pop rock todo mixado. Cara, deu um trabalho fazer. Aí misturei Charlie Brown Jr. com Red Hot Chili Peppers, com Detonautas, ficou tudo mixado, tudo direitinho. Cara, passou um tempo, aí tinha a música do Bon Jovi, o Living, Living a Prayer. Living a Prayer? Eu estou falando errado o nome da música. Tomei um bloqueio no vídeo. Isso acontece. E fazer a live é legal por causa da interação. O DJ Guto Loureiro tem feito umas lives bem legais. Ele é um ótimo DJ performático e tal. Ele tem feito várias lives e a galera manda pix lá, manda superchat para ele. Ele continua fazendo até hoje. Infelizmente, aqui no Brasil, a galera não tem esse costume de dar superchat, de dar pix e tal. Se você começar a ver as lives gringas de DJs gringos, cara, eles ganham uma grana interessante. Na Twitch, tem vários DJs gringos que fazem muitas lives até hoje porque eles ganham bastante que eles chamam de donate, né? O brasileiro, infelizmente, não tem esse costume, né? Mas eu acho que vale muito mais a pena para você poder divulgar o seu canal. Então, se você conseguir fazer um equilíbrio de fazer uma live periódica semanalmente, às vezes, é um pouco cansativo. E você imagina que live legal com audiência é sexto e sábado porque a galera vai estar em casa. Ainda mais quem é casado, tem filho e tal. Pensa que sexto e sábado são os dias de ouro para você trabalhar nos eventos. Então, assim, eu acho que pode ter um equilíbrio de tantos e tantos dias para você fazer uma live e um podcast de tempos em tempos também para a galera saber o que você toca. Acho que isso é legal. Vocês estão curtindo o papo aí, gente? Está legal? Está maneiro? Não, deixa eu descer aqui. Marcela Alves, Ondas do Som. A Marcela, eu já dei uma olhadinha no canal dela, ela faz vários sets mixados. Ela coloca a câmera assim de cima e fica bem legal também. É uma ótima referência para você que, de repente, não tem set aqui no YouTube para você dar uma olhadinha no canal da Marcela que é bem legal, bem legal, bem legal. Paulo Ricardo, vamos aguardar todas essas dicas aqui no canal. Vamos dar o joinha para engajar. Isso, gente, dá o joinha aí. Se você estiver curtindo, se estiver curtindo também, deixa o joinha aí para a gente. E se inscreve aqui no canal porque vai ajudar bastante. Para quem não chegou no início, eu expliquei por que eu criei o canal e a minha ideia realmente é poder passar conhecimento e, na verdade, não é nem passar conhecimento, é trocar conhecimento porque eu vejo vários vídeos, até gringos também, que a pessoa passa alguma informação e sempre no chat, nos comentários, tem alguém que acrescenta alguma coisa. Isso é muito legal. Acho que o mundo é isso, gente. Ninguém sabe mais do que ninguém. Acho que todo mundo tem que ajudar o outro mesmo e é isso. Ainda mais na nossa classe. O DJ Duck King falou o seguinte, DJ, você gosta de fazer a mixagem no meio, no final ou no refrão da música? Cara, eu vou dizer duas coisas. A primeira, na rádio. Na rádio, eu estou tocando de olhos vendados. Por quê? Eu não sei quantas pessoas de fato estão escutando naquele momento, quem são as pessoas que estão escutando naquele momento e eu tenho um fator que é o rádio digital. A pessoa está no carro, se ela estiver no carro, ela aperta um botão e ela troca de rádio. Se a pessoa estiver no site, já é um pouco mais complicado. Então, eu vou muito no feeling. Quando eu começo o programa na FM o Dia, eu peço para a galera participar nas redes sociais. Fazer um vídeo mostrando onde você está ouvindo, o que você está fazendo e tal. Com isso, vai me dando norte. E quem me olha na câmera, vê que eu fico que nem um maluco. Escolhendo música, vejo o volume no VU para não chegar estourado na mesa de som, vejo a rede social, vejo na programação da rádio, no computador ali, quais as músicas que vão tocar na hora seguinte, porque na FM o Dia a gente não repete música em duas horas. Vejo a playlist do que o Tubarão tocou no programa anterior, que é o funk, o que o dele é quatro horas da tarde. Enfim, então eu fico muito nesse jeito para poder ver se a música vai durar mais tempo ou não. Se a música está muito estourada, eu deixo ela mais tempo, claro. Agora, se a música já está começando a cair, eu deixo no máximo um, dois refrões e corto e vou mixando. Agora, no evento, o evento é muito de feeling, é de você olhar a galera, você tocou a música, a galera está dançando e tal, não sei o que, a galera continua dançando ou fazendo coreografia ou cantando ou levantando a mão para o alto e tal, não sei o que, vai deixando a música, já deixa a outra no ponto, tudo direitinho e tal. Agora, se você cortou a música, por mais que ela seja boa, você viu que não deu aquele impacto, deixa um ou dois refrões e corta, que é melhor para você continuar com a pista com o clima lá em cima, para você não ser o DJ Moisés, porque senão, não é Moisés o nome do Moisés, senão, abre o cajado e o nego vai para o banheiro, vai para o bar e sabe que isso daí é bem complicado depois para você resgatar a pista, deixa eu dar uma olhada aqui, pá, 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 deixa eu beber uma água que não é aquela que eu bebia nas lives, tim, 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 o Cláudio Silva falou uma coisa que é verdade, que eu falei sobre o costume da galera da O'Donate, ele falou, não é questão de costume, sim a situação financeira do povo aqui no Brasil, concordo também, eu acho que também é isso, Cláudio Silva. DJ Alex, ele falou o seguinte, de fato, temos mais recursos para isso, no entanto, é um mercado extremamente concorrido e fora a concorrência, ainda temos que dar, lidar com as panelas nas casas por aí fora. Sem QI, diria impossível. Alex, se você me conhece, curte meu trabalho, pode ter certeza que hoje está muito, mas muito mais fácil. Quando eu comecei, cara, é que eu não posso falar detalhes, mas era muito difícil. Aí existia panela de verdade, mas pensa bem, vamos pensar na galera dos DJs de funk, por exemplo. Vou dar um exemplo só, Pedro Sampaio. Quem é que lembra do início do Pedro Sampaio aparecendo para a galera? O que o Pedro Sampaio fazia? Quem é que lembra? Ele fazia uns vídeos sampleando, alguns diziam que era fake, que era não sei o que, mas não era. Realmente, ele tem talento, ele tem feeling, ele tem o tempo. Ele começou a fazer uns vídeos assim, ele começou a aparecer. depois ele foi chamado para o FM O Dia, depois o Denis começou a empresariar ele, o Vitor Júnior, enfim. Então, olha só, ele conseguiu aparecer mesmo sem estar na panela. Então, assim, se ele conseguiu, muita gente consegue. Claro que depende do fator, eu acho, do fator sorte, do fator estrela, tem muita coisa que influencia. você vê até cantor. Cara, tem muito cantor que eu conheço que é maravilhoso, mas por alguma coisa não explode. O cara canta bem, presença de palco e tudo, mas, cara, é inexplicável. Às vezes tem coisas que realmente são alheias à nossa vontade, sabe? Mas, como eu falei dessa coisa nas redes sociais, que eu vou criar um vídeo dando umas sugestões para a galera começar a trabalhar e começar a se divulgar, eu, DJ Alex, eu digo para você que hoje é muito mais, mais fácil. Pode ter certeza. E o melhor, não precisa ficar abaixando o cachê. Isso é papo para outro assunto também. Então, eu estou com umas ideias assim, de criar uns conteúdos para realmente a gente trocar uma ideia. Eu vejo que a galera tem muita dificuldade em formatar o cachê. Tem muita gente que tem essa dificuldade de, caramba, Nelson, como é que eu vou me divulgar? Como é que eu vou aparecer? Como é que eu vou ser requisitado para os eventos? Eu acho que vale a gente botar a cabeça para funcionar e eu estou aqui para ajudar, gente. Eu acho que vai ser bem legal fazer esse canal e eu estou, que nem louco, para quem sabe, eu fui pai há pouco tempo. João Miguel está com quase dois anos. Então, você imagina, eu acordo seis horas da manhã, literalmente seis horas da manhã, levo o rapazinho para a creche, minha esposa no trabalho, volto, venho aqui para o estúdio, produzo minhas coisas, vou para a rádio, eu volto, busco eles e eu estou dormindo três, quatro horas por dia, mas a ideia é criar esse canal aqui para a gente poder trocar essa ideia. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, papapá, papapá. O DJ Lango falou o seguinte, estou com uma DDJ-400 zerada na caixa, eu estou na dúvida entre o Record Box e o Virtual DJ. Só que, só de imaginar que tem que editar toda a biblioteca para usar Record Box, desanima. tem solução para isso? Tem. Tem, eu vou explicar em breve. Acho que vai ser um dos próximos vídeos que eu vou fazer, porque senão vai demorar um pouco mais. Mas tem sim, Lango, tem como você passar de um software para o outro e tem uma coisa que é muito melhor e mais fácil ainda, é você ter a sua biblioteca musical organizada. E quando eu falo organizada, eu vou explicar para vocês como é que é a minha. deixa eu fazer o seguinte, deixa eu mostrar como é que é a minha. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu compartilhar aqui. Vou mostrar para vocês aqui no meu computador. Eu tenho uma pasta apenas com todas as minhas músicas. Essa pasta aqui tem 5.534 itens. Eu sou tão chato com organização que antigamente eu tinha várias pastas, pastas e subpastas, tipo funk, funk novo, funk antigo e tal, não sei o que. E eu fiquei me organizando tanto com as tags que hoje eu consigo pegar minha biblioteca musical e jogar para qualquer software e eu vou conseguir me achar. Só porque eu editei todas as minhas tags. mas eu vou explicar macetinhas para vocês editarem as tags de vocês. Sei que deve ter gente surpresa aqui no chat, mas eu realmente só uso uma pasta. Uma pasta só. Essa daqui, record box, dentro da música. Vem aqui, record box. Está tudo aqui dentro. Tudo aqui dentro. E aí eu vou no meu record box para quem tem curiosidade para ver como é que é o meu record box. Vou mostrar aqui para vocês. Enquanto isso, enquanto vai abrindo aqui, deixa eu ver o chat. O Bruno Ribeiro falou que organizar a biblioteca é terrível. No início é, mas depois você vai pegando o gosto. Ah, uma coisa muito interessante. Antes de eu mostrar aqui, aqui eu não atualizei ainda. A Marcela falou o seguinte, Nelsinho, eu acho o record box muito pesado. Por isso eu uso virtual. Vou fazer um vídeo também explicando como é que você deixa o record box DJ mais leve. Ainda mais para os computadores que não são com processadores mais rápidos, os mais modernos. Como é que eu faço minha organização? Eu acho que organização, cada um vai ter a sua. Não existe uma coisa mundial perfeita para você poder fazer. Eu criei duas grandes pastas. Uma eu chamei de mainstream, a outra eu chamei de suporte. Na minha pasta suporte, eu tenho, por exemplo, fiz um casamento semana retrasada, aí coloquei as músicas aqui. Criei uma playlist temporária. Aí eu tenho minha pasta de ambientes, que é música inicial, música de abenai, lamba eróbica. É, gente, eu levo tudo. Por mais que às vezes eu não toque, eu levo de tudo. Então, assim, tudo que foge do mainstream que eu toco, que é funk, hip hop, música eletrônica e tal, eu coloco nessa parte, nessa pasta aqui que eu chamei suporte. E dentro da pasta mainstream, eu comecei a fazer umas subpastas, que são eventos, aí black, juntei aqui tudo que engloba da música black, geralmente hip hop, trap, R&B, na pasta de funk, segundo minha organização, que depois eu vou explicar para vocês como é que funciona. E eu fui fazendo isso tudo. E o mais legal disso tudo é o seguinte, para quem usa recordbox, eu vou mostrar uma pasta aqui, sei lá, essa daqui, por exemplo, house 2020. Não sei se está dando para vocês verem aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Não. Antes da playlist aqui, vocês estão vendo que tem um desenhozinho aqui? Deixa eu mexer aqui na tela, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Espera aí, espera aí, espera aí. Olha aqui, estou fazendo tudo na hora. Vocês estão vendo esse ícone aqui? Isso aqui significa que é uma playlist inteligente. O que é uma playlist inteligente? Que eu vou explicar também nos próximos vídeos. Vocês perceberam que eu só tenho uma pasta com todas as minhas músicas, certo? o que eu faço? Deixa eu voltar aqui. Cadê transformar? O que acontece com a minha biblioteca? Quando eu jogo a minha pasta inteira na coleção, quando eu pego uma música nova, eu sempre jogo nessa coleção. Ela automaticamente já vai se auto-classificando nas playlists. Quem do chat aí já ouviu falar em playlist inteligente? Quem já ouviu falar em playlist inteligente? Bruno, esse HD vale ouro. Cara, está muito, está muito organizado, sério. Está muito organizado. O... digital SLV. Você faz a lista de reprodução no record box? Sim. Como eu mostrei aqui para vocês, eu não tenho nenhuma pasta. Eu só tenho uma pasta com todas as minhas músicas e crio as listas de reprodução no record box. E são listas inteligentes. Qual o principal motivo? evitar repetição de música. Porque há muito tempo atrás, quando eu usava Cerato e tal, não sei o que, antes de eu começar a usar as playlists inteligentes, eu tinha a música triplicada, quadriplicada. Cara, e às vezes era assim, tipo, vou dar um exemplo. Pegar na época do... Bob Sinclair, Love Generation. Cara, eu lembro que eu tinha milhões de versões dessa música. E eu ia lá para poder tocar, eu escolhia geralmente a pior ou que estava com... Não tinha um germidão no meio, né? Mas que estava com aquele VBR, então no meio da música dava um apito, enfim. Cara, o jeito que eu encontrei para poder deixar de ter músicas duplicadas e triplicadas foi criar a playlist inteligente. Por quê? Se eu tenho uma pasta só com todas as músicas, naturalmente, se eu colocar um outro arquivo igual, ele vai dar aquela mensagem. Tanto faz no Mac ou tanto faz no Windows. Entendeu? Mas eu vou explicar a vocês como é que vai fazer isso tudo direitinho. Explicarei, eu prometo. Prometo. Tantantã. Ô, Frederico, troca seu HD no meu carro? Depende, né? Dependendo qual for. Se for aquele que todo mundo gosta, né? Que tem aquele simbolozinho assim com a Mercedes. Ai, gente. Ó, a Marcela falou o seguinte. Não, sim, vou te pagar para organizar minhas pastas. Gostei, Marcela. Mas eu vou te ensinar um jeito mais fácil. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Ó, o Douglas Santos falou uma coisa interessante aqui. Eu gosto do virtual porque não precisa carregar nada nele. É só buscar pelo nome que ele acha na máquina. Então, na verdade, todos fazem isso, cara. Vou mostrar para você. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui na tela. Vou abrir aqui o record box. Por exemplo, no record box eu posso fazer o seguinte. Eu venho aqui no explorador. Vocês estão conseguindo enxergar aí, gente? Não sei se a tela está pequena. Vocês estão conseguindo enxergar? Eu vou dar uma... Vou dar um zoom aqui. Espera aí. Macbook. Deixa eu fazer aquele esquema de novo. Deixa eu mostrar aqui. Agora ficou mais fácil, né? Beleza. Então, se eu clicar aqui no explorador ele vai mostrar o meu HD inteiro. Por exemplo, aqui eu estou no Macbook. Então, se eu vier aqui em N Patriota eu venho aqui dentro das minhas pastas. Ó, music. Papapapapá. Record box. Eu tenho aqui todas as músicas dentro da minha pasta record box. Se por acaso a música estivesse no desktop, cliquei aqui, escolho a música e boto para tocar. Então, na verdade, qualquer software tem essa possibilidade de você ter a música e tocar. Agora, uma coisa muito importante que é a seguinte. Por que ter a biblioteca organizada? E, principalmente, analisada. Porque o que acontece é o seguinte. Você imagina você que usa o computador para tocar. Você está lá tocando na festa e tal, não sei o quê. A controladora em si, o que é uma controladora? A DDJ-400. Eu estou falando de controladora, não All-in-One. Tipo, XDJ. Todas as que são DDJ. Na verdade, na verdade, elas só são uma placa de áudio com os atalhos. Porque, se a gente for pensar a grosso modo, quase tudo, 90% do que você faz na controladora, você conseguiria fazer com o mouse e com o teclado. Então, a controladora, ela serve como atalho. Você imagina que você está trocando informação o tempo inteiro. Você está mandando impulso MIDI para o seu computador para ele poder fazer algumas coisas lá. O computador está processando matematicamente a música, por isso que tem aquele grid certinho. E ainda está enviando som na placa de áudio, que tem dois ou quatro canais. O muito importante é que você tenha a sua biblioteca analisada. Por quê? Você já notou que quando você está tocando em algum evento e você arrasta... Lembrei de uma música que não está na minha biblioteca. Eu vou lá e arrasta. Ele demora um tempinho até carregar e, por vezes, trava a tela ou trava o áudio. Por isso que é muito importante você ter a sua biblioteca sempre analisada. Isso independente do sistema que você use, tá? O Alexandre Cipiano falou o seguinte, a parte ruim de ter muitas versões de uma música é na hora de tocar ficar meio perdido. Eu sempre fui muito apegado a versões. Sempre fui muito apegado. Vocês não fazem ideia. Eu tenho muita música, mas muita música. Ultimix, Funkmix, todos os remix services. Até os brasileiros, meu irmão FMix, o Fabrício e tal. Cara, mas eu aprendi o seguinte. Aí também tocando uma música também que eu lembro até hoje. O Dr. Dre, The Next Episode. Eu até citei o vinil no vídeo aqui que eu fiz hoje sobre os stems no recordbox. Fui tocar também uma versão que eu achei que a programação de bateria era aquela, mas era outra e aí não estava analisado e saiu um trepado. Enfim, cara, eu falei, gente, eu não posso ter essa quantidade toda de versões de música. Por exemplo, para quem gosta de usar a capela e instrumental, beleza, eu acho que é sadio você ter a versão instrumental e a versão a capela de qualquer música. Isso para quem gosta de fazer mashups e tal. Eu na rádio, para quem me ouve lá, sabe que eu volta e meia faço. Agora, de remix, cara, vou ser bem sincero. O que eu acho que vale de verdade? Ter a versão rádio de qualquer música, de qualquer música, é obrigatório você ter a versão rádio. Por quê? Se você precisar trocar de estilo musical, se você precisa dar um recado no microfone, se você precisa parar o som para ir para o Parabéns ou para cortar para a valsa, para qualquer coisa do tipo, sempre a versão rádio vai ser mais impactante. A não ser que a versão estendida seja só uma intro da versão rádio e depois venha na pressão. Por quê? As pessoas, gente, a pessoa que está na pista conhece a versão rádio. Ela não quer escutar a versão não, gente. Ainda mais mulher que faz coreografia e tal, e mulher que movimenta a pista. Não tem jeito. Então, dê sempre prioridade às versões que são bem parecidas às versões rádio. Então, minha dica, se você quiser seguir, versão rádio, uma estendida e no máximo uma capela. Mas escolhe uma estendida. Não escolhe duas, três, porque na hora você pode se enrolar. Você pode achar que é uma e é outra, enfim. Eu acho que vocês estão percebendo como é que funciona, né? Porque, cara, chegar na hora e você, pô, vou tocar essa música tal e quando você vê a música aí, nego na pista fica te olhando assim. Enfim. Então, para evitar isso, se serve como conselho, versão rádio, versão estendida e a capela, por exemplo. Isso se você não usar o computador para poder fazer os stems, desligar o instrumental. Inclusive, eu fiz um vídeo, mas eu fiquei analisando. A qualidade não ficou 100%. Tudo bem que é muito difícil ficar 100%, né? Mas eu acho, eu acho, que a qualidade da divisão dos stems do DJ, do DJ, do DJ, é melhor e a do Serato também é melhor. Mas eu acho que a coisa vai começar a engrenar, né? Deixa eu ver aqui, quem mais está aqui no chat? É, o Kiko falou uma coisa que é interessante, eu também acho isso, DJ, se não vai ficar no break instrumental um tempo até entrar na música. Se a gente for pensar em mixagens de antigamente, dos anos 90, ou até, uma coisa que é muito importante, sobre eventos de flashback. Quando é evento de flashback, a galera tem aquele passinho na mente, né? Independente de que música seja, se seja nos 70, 80, 90, a galera tem realmente aquela música, eles já sabem como é que a música começa, como é que a música termina. Então, nesse caso, eu acho que é importante você esperar o break até mixar, né? Porque a galera realmente está fazendo passinho. E antigamente tinha muito disso, né? A gente esperava literalmente a parte instrumental da música para poder fazer uma mixagem. Não que hoje não possa esperar, claro, só que hoje a gente tem um recurso na mão e eu sou viciado, viciado, hot kill. Todas minhas músicas têm hot kill marcado, seja a intro, seja na parte que a música começa, ou outro. Eu tenho tudo marcado ali e com cores diferentes porque numa situação de emergência ou qualquer coisa que eu precise voltar à música, antigamente era no vinil, você ia com a agulha, voltava e tal. Então vamos aproveitar e usar os recursos, gente. Usem bastante hot kill. Então, hoje ficou muito mais fácil, né? Com as músicas, hoje tem muito mais versão estendida, né? Então fica muito mais fácil você conhecer a música e no meio de um refrão de uma você já começa na introdução da outra, acabou o refrão, já entra a estrofe da próxima. É, gente. Eu tô pensando em muito assunto aqui pra poder fazer. Ah, tem muito vídeo. Muito vídeo. Ah, papapá, papapá. Ah, papapá. Também vai dar pra usar esses stems, chamam stems. Então, a XDJ é uma sigla dos equipamentos all-in-one da Pioneer, né? Que eles não dependem de um computador pra poder funcionar. Diferente da DDJ. DDJ depende de um computador. Porém, XDJ também pode ser usado como controladora. Eu não vejo muito sentido, porque se você pode espetar um pendrive ou um HD externo, eu acho que não tem muito sentido. Mas pra poder usar os stems, é só configurar. Que nem eu fiz o mapeamento e eu deixei lá no vídeo hoje da DDJ-400, da 800 e da 1000, dá pra fazer o mapeamento também na XDJ. Eu acho que não vale muito a pena, sabe? Porque, caramba, se você já tá com equipamento pra poder ser mais rápido que liga três cabos, dois XLR ou dois RCA e mais a fonte, eu acho que não vale. porém, pra quem me acompanha há um tempo sabe que eu comecei a usar a Denon Prime Go. Eu fiz um vídeo, foi o primeiro vídeo do canal. A Denon Prime Go é uma all-in-one da Denon bem menor, bem pequenininha. O que eu tô tá dentro da 15? E ela me surpreendeu muito. Por quê? Ela funciona com o Record Box, ela funciona com o Denon Engine, ela tem conexão de cartão SD Card, você consegue ligar um Hub USB atrás dela e ligar um pendrive e um HD, ela tem conexão de rede, ela tem Wi-Fi pra você entrar no Tidal e tocar música na hora. Então, assim, a Denon também tá chegando assim, com força. Eu acho que às vezes a Pioneer DJ demora um pouquinho a se mexer porque vem a Rainy com aquelas controladoras maravilhosas pra Cerato e vem a Denon também que já aceita a Record Box. Cara, a briga tá bem maneira. E os equipamentos da Denon agora tem a função sampler sem precisar do computador. O que é a função sampler? Claro que você pode sampliar ou de repente colocar uma vinheta, um efeito ou aquela buzininha ou botar sua vinheta, enfim. Isso direto do pendrive. Foi a primeira a fazer isso. Acho que daqui a pouquinho a Pioneer começa a se movimentar e faz também. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, o Rony DJ comprou uma Denon Prime Go por causa do vídeo. Obrigado, cara. Obrigado. Você tá curtindo, Rony? Tá curtindo? Eu comprei porque eu fiquei muito curioso de verdade. O camarada meu, Rafinha, ele tinha comprado, tinha me mostrado. Claro que tem coisa que eu não gosto. O jogging é muito pequenininho. O jogging me incomoda bastante, mas não dá pra ter perfeição em tudo, né? Agora, eu esqueci de falar uma coisa que é muito importante dela. Ela tem uma bateria. A bateria diz que dura 4 horas. Eu já testei com 3 horas e ficou de boa. Você imagina se você chega num lugar, só liga o XLR. Ainda tem duas entradas de microfone e tal. Não sou... Aqui o vídeo não é patrocinado pela Denon não, tá, gente? Mas é porque realmente eu fiquei surpreso e tô usando ela direto. Hotkill. Cara, falando em custo-benefício, aproveitem que vale a pena. Obrigado, irmão. Ó, o Sandro DJ. Nelson, qual a sua opinião sobre a XDJ-RX3? Eu sempre usei muito a RX2, né? Ou a XZ. Eu nunca tinha visto a RX3. Quer dizer, visto não, tocado, né? E aí na rádio, como na FM o dia, como já tava na hora de fazer um upgrade, eu sugeri que fosse a RX3 do que a XZ. por mais que a XZ tenha quatro canais, a RX3 tem essa tela grande que nem da linha do CDJ-3000, né? Cara, ela literalmente é uma XDJ-RX2, porém com uma tela maior e com mais recursos, né? Tipo os settings que você faz no record box pra poder organizar o seu pendrive, desde escolher a cor que vai aparecer na tela do pendrive, a quantidade de bits no loop, cara, tem muita coisa que você consegue fazer na própria RX3, mas o funcionamento dela é praticamente igual a RX2. Agora, você se acostumar com aquela tela grande e depois voltar pra pequena é complicado. Ainda mais quando você vai passando os 40 anos de idade com um pouquinho mais difícil de se enxergar. Cara, o telão da RX3 é maravilhoso. Maravilhoso. Deixa eu ver aqui, Tchou. Ah, papapá, papapá. Hum, 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 peraí. Ó, uma pergunta boa aqui do Valdeci, hein? Valdeci falou o seguinte, Nelsinho, eu sou DJ de open format, mas do estilo back to back. Mas nos dias de hoje, muitos DJs que produzem ganham mais espaço. O que você acha disso? Isso é normal. Você imagina que o DJ que ele é produtor, ele se torna um artista, né? Se a gente for pensar nos anos 90, o Tony Garcia já fazia isso, né? O Tony Garcia, ele era um DJ. Inclusive, tem um canal aqui no YouTube que vale a pena vocês conferirem, é Som do Cassete. Tem umas matérias bem legais e tem lá falando sobre o Tony Garcia. Ele era DJ e ele foi o primeiro a começar com essa coisa do feat. Então, por exemplo, tem uma música muito conhecida que é a Take Me On Arms. É Tony Garcia, featuring Lil Suzy. O que mais? Tem Girl Hear Me Crying. Enfim, a discografia do Tony Garcia, todo mundo achava que ele era o cantor, mas não, ele era o DJ e o produtor. E ele começou a pegar, a ter notoriedade no meio porque ele começou a produzir as músicas. Você pensa, David Guetta. David Guetta no início era DJ de hip hop. Era DJ de hip hop. E aí depois, quando ele partiu para a eletrônica, ele começou a produzir. Quem lembra das músicas primeiras que bombaram dele? The World Is Mine. Inclusive, tem vários discos dele. Enfim. E aí, ele começou a ter muita visibilidade porque ele literalmente se tornou o artista em cima do palco. O próprio Denis. assumir isso, né? E eu lembro quando o Denis foi no baile do baile. Quando o Denis foi no David Guetta aqui no Rio Centro. Realmente, foi uma coisa muito transformadora para nós DJs. Você tem uma noção. Quando eu comecei a tocar, eu fazia um restaurante no centro da cidade, que era um happy hour, e eu tocava meio que escondido. Eu quase não via pista. O DJ não tinha esse espaço, essa notoriedade e esse respeito. Acho que é um respeito, porque o DJ é um artista. você saber selecionar a música certa e tal. Enfim, isso é uma arte. E quando você produz uma música, o seu nome começa a rodar. Isso é fato. Então, vai ser mais do que notório que qualquer DJ que produza ou remix ou a música original ou que depois se torne cantor, participe da música, ele vai ter mais notoriedade do que a galera que não produz. Alexandre Vinil. Luciano Santos, quero te ver tocando no vinil novamente. Vamos embora. Eu já prometi, eu tenho que cumprir isso, fazer um baú do Vibe lá na rádio só usando vinil. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Perguntas, perguntas, gente. Perguntas aí. E lembrando, pedindo para você se inscrever aqui no canal se você está curtindo esse papo. Tem vídeos aqui no canal para você já assistir. E segue lá o arroba Fala DJ também no Instagram. Deixa eu ver aqui. Olha o Clayton Beat falou o seguinte. Boa noite a todos. Nelsinho, as tracks que você toca são versões editadas para mixar melhor? Seus sets na rádio são sensacionais. Obrigado, irmão. Tamo junto. Clayton Beat. Cara, eu mexo em quase todas as minhas músicas. Quase todas eu mexo. Porque eu já tenho uma coisa meio que na cabeça. De tantas quadras vira uma parte da música. De tantas quadras já começa a estrofe. Então me facilita muito porque enquanto eu estou fazendo um programa na rádio, como eu falei, eu olho a rede social, volto e meia, chega alguém, dá mais quinta-feira no baú do vibe. Chega alguém na produção e fica lá no vidro zoando, dançando, entrando no estúdio, converso com o Orelhinha. Enfim, eu faço uma porção de coisas ao mesmo tempo além de tocar. Então eu começo, eu recebo uma música ou a gravadora manda e eu recebo música das gravadoras também. Eu começo a fazer com que ela seja do meu estilo de grid. Então eu sempre dou uma mexidinha. É claro, os remixes da galera que vocês já conhecem, do Thiago Mix, do F-Mix, do Baba de São Paulo, enfim, do Fábio também que faz milhões de remixes. Então por mais que eu pegue até remixes deles, eu sempre dou uma mexidinha pra que de algum modo eu saiba que, cara, eu fico confortável que eu sei que aqui a música vai começar. Valeu, Clayton. A Marcela Alves falou o seguinte, você pode montar um curso pra DJs. Esqueci, Marcela. eu vou fazer um vídeo aqui explicando a parte mais básica, que eu acho que isso aí já tem milhões de canais, mas eu vou tentar explicar da minha forma o básico de ser DJ. Mas um curso avançado eu acho que pode ser uma boa ideia, Marcela. Até o Bruno Ribeiro hoje falou na rádio, danado. Entrou lá na rádio hoje e falou... Deixa eu ver aqui... Pem, 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 pem. Pergunta aí. DJ Marcos Ted. É o Marcos Ted que eu conheço da Furacão 2000? Qual é, Marcos? Qual é, Ted? Tranquilo, irmão? Tem como transformar sua biblioteca que já está pronta para as pastas inteligentes ou só usando a coleção? Tem. Tem sim, cara. Vou falar rapidamente aqui, superficialmente, depois eu vou explicar com calma, tá? Primeira coisa que você tem que fazer é editar as tags. Se você for ver até no Windows hoje, antigamente isso começou no Macintosh. Se você for buscar numa pasta dentro do Macintosh, você consegue lá escolher para ordenar quando o sistema da Apple identifica que é uma música, você consegue lá escolher por título, por artista, por álbum. Então, ali o que ele está lendo? É a tag da música. Se você for buscar no Spotlight, na Apple, também vai aparecer, ele vai buscar pela tag da música. O Windows também está assim. Se você pegar uma pasta no Windows que tem uma porção de MP3, você clica lá na barra de título, você consegue escolher a quantidade de beats da música, o título da música, o artista. Então, tudo tange em cima da tag. mais do que o nome do arquivo. Claro que é importante você ter o nome do arquivo e a tag organizada. Por que eu falei isso tudo? Porque se você tem as tags organizadas, você consegue fazer que nem eu fiz. Colocar tudo numa pasta só. Por quê? Quais são os principais tags que eu uso? Nome do artista, nome da música, versão e gênero. Piano. São as cinco. Eu uso essas cinco. Com essas cinco, eu consigo ficar organizado, então eu não preciso de várias pastas. O que força a gente a ter músicas repetidas são ter várias pastas. Porque dependendo da organização, o pessoal coloca lá recebidos em 2023, 2022, ou às vezes você coloca por gênero e dentro do gênero tem várias subpastas. Isso que faz a gente ficar desorganizado. Então, o principal de tudo são as tags. Gente, mais de 100 pessoas e a gente começou a divulgar na terça-feira. Que legal, obrigado. Estou felizão, sério mesmo. Espero que vocês estejam curtindo aqui. Estejam curtindo, não vai acabar agora não. Espera aí. Já tem mais de uma hora. Meu Deus. Deixa eu ver aqui. Pá, 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 pá. Olha que coisa interessante. O Valdeci falou o seguinte. DJ Linho, eu normalmente faço uma sequência de 10 tracks de cada estilo. Assim, agrada todo mundo e evita os pedidos inusitados. É. Vocês já repararam que por mais que o DJ seja nichado, o cara tem um estilo próprio? Vou dar um exemplo do Marcos Ted, aquele furacão. Ele nunca vai tocar só o funk atual ou só o funk antigo. Ou só o funk. Ele sempre vai misturar com alguma coisa. Pensa o seguinte. Qual é a diferença que nós DJs temos? Ou a rádio, por exemplo. Tem do Spotify ou do Tidal ou do Deezer, por exemplo. Qual é a grande diferença? Escreve no chat aí. Antes de eu falar a minha opinião, eu queria que você me dissesse qual é a grande diferença dos DJs ou da rádio versus as plataformas de streaming. o que que é a diferença? Qual é essa diferença? Escreve no chat. Escreve no chat. O Diego falou originalidade. O Luciano falou estilo. Pode ser. Pode ser. misturar as músicas. O feeling de pista. O feeling realmente. Realmente. O feeling pra mim que essa não era certa. Sim. isso tudo aí claro que faz sentido. Agora, sabe qual o principal de tudo? É a surpresa. Quando você tá no Spotify, você naturalmente você consegue ver na playlist que você tá lá, você consegue saber qual é a próxima música que vai tocar. E as pessoas hoje estão muito impacientes. Pensa que hoje você entra na internet e você não consegue ficar com uma aba só do Chrome aberta. Você fica com 10 abas abertas. então você fica o tempo inteiro buscando informação. Quando a pessoa tá no Spotify, ela fica o tempo inteiro ali trocando. Cara, é muito difícil. A não ser que a pessoa tá, tipo, botou uma música pra poder limpar a casa ou tá dirigindo ou alguma coisa do tipo. Mas naturalmente as pessoas vão começar a pular e elas já sabem qual é a próxima música. Qual é o trabalho do DJ? Eu ouvi muito minha vida toda que é educar a pista. Beleza. Só que o DJ surpreender a pista também é muito importante. Porque se você faz o feijão com arroz, cara, não é a diferença de ter um DJ ali ou ter um Spotify ou ter qualquer coisa do tipo. Não tem diferença. Quando eu entrei na FM o Dia em 2012, 2012, é... o primeiro programa que eu fiz se chamava Festa FM o Dia. Festa FM o Dia. Eu fazia sexta e sábado de 10h à meia-noite. Eu fazia uma coisa que eu achava loucura, mas também achava legal e os ouvintes ficavam... O que eu misturava? Cara, eu fazia uma parada que, assim, é... Eu misturava os melodies, os fãs de melodies, Coringa, Marcinho, não sei o que, com David Guetta, Calvin Harris. Para quem me acompanha já há bastante tempo, sabe que eu fazia essas loucuras. e o programa se tornou líder de audiência no horário. Porque eu fazia realmente uma coisa totalmente diferente do que as pessoas estavam acostumadas. Eu acho que é legal ter um programa só de um estilo, claro que é legal, óbvio que é legal, mas imagina só que você está no evento e você tem que surpreender a pista, porque senão você não chama atenção. A não ser que você seja bom no microfone para poder chamar e tal, mas acho que o microfone também tem que ter um pouco de limite, né? Porque você imagina, a pessoa ali está para dançar. se você fica o tempo inteiro baixando e subindo o som, baixando e subindo o som e fala em cima da vocal da música, quem está ali dançando acaba desmotivando um pouco. Eu acho que tem um momento certo de você falar. Então, o efeito surpresa que você pode conduzir a pista, porque, por exemplo, quando eu comecei a tocar, cara, era muito, mas muito raro um DJ falar no microfone. E a gente conseguia conduzir 5 horas de baile sem parar e às vezes sem ir ao banheiro. Só com a nossa música. A gente conseguia fazer a galera gritar, ficar até o final, dançar bastante e sem microfone. Com o tempo, o microfone acabou sendo necessário. Eu demorei um pouco a me sentir confortável em falar no microfone. Claro que a rádio ajuda bastante, mas quando você faz um evento para muitas pessoas, cara, ou você fala ou você não fala e já era. A primeira vez que eu fiz expressão apoteose, o que eu vou fazer? Cara, comecei a olhar para baixo, olhar para baixo, e eu falei, meu irmão, se dane. Levantei a cabeça e comecei a falar. Só que falar no momento certo para poder motivar a galera. Então, isso que é o legal. Você ter o efeito surpresa, você saber escolher a música certa na hora certa. E isso não dá para eu poder explicar num vídeo. Não tem como alguém te dizer. É você olhar o público e entender o que o público quer ouvir. Saca? E às vezes, você olhar o público e pensar assim, cara, esse tipo de público aqui vai curtir essa música que eles não estão esperando que eu vá tocar. E aí você vai lá e arrisca. Claro que não é fazer loucura, mas eu acho que você arriscar é muito legal. E por falar em fazer loucura, tem um DJ que faz um set misturado que eu não lembro como é que ele chama Cessiri com Todd ou Salada, que é o Jamerson. Eu conheci o Jamerson lá na Rio Sampa. Fazia uns eventos da rádio lá e ele fazia uma sequência doida que muitos DJs começaram a copiar depois e copiou até hoje. Cara, ele misturava La Bamba com Ana Júlia, com... Cara, era tanta música, com Axé, era uma de cada estilo, mas ele preparava o público explicando no microfone que ia ser aquela... Cara, era muito legal. Isso eu acho que pode ter também, mas você tem que preparar o público para não dar aquele choque. Mas... O Bruno Ribeiro é até e Rodolfo, ele é fã do E.T. Rodolfo. Então eu acho que isso é uma coisa muito interessante a se fazer. É ter o fator surpresa. É isso, gente. Vocês estão curtindo? Quem estiver curtindo, coloca o joinha aí no chat ou escreve eu estou curtindo só para saber se eu estou sendo chato ou se o papo está maneiro. O Ed falou que está demais, o DJ Linho, o Erivel que já botou foguinho no chat. DJ Vitor, DJ Linho também, Marcelo Alves está curtindo, Erivel o Erivel o Rogério Moraes só antes de mandar os alunos aqui. Ele misturou o Rima, o Countdown com o Jimmy Cliff e o Reggae Night. O pessoal se amarrou. Irmão, tirou onda e me deu uma ideia boa. Maneiro, muito legal. O Sandro DJ está por aqui, Alexandre Cipriano, Dudu DJ, DJ Bruninho, DJ Vitor RJ, Bochecha DJ, Fernando Rocha. Fernando Rocha é o Nando DJ? Um dos melhores que eu já vi na vida. É o Nando, será que é o Nando do Lindsey Vasconcelos? Léo Matos está aqui na área, valeu Léo. Malcom Reis, DJ. DJ André Viagas também está por aqui na área, Breno DJ, DJ Gil. Ah, que maneiro, gente. Luciano Santos, uma pergunta bem interessante. Como você edita os palavrões? Eu uso o Ableton Live, né? Hoje em dia ficou muito mais fácil editar palavrão, porque esses programas hoje, todos têm praticamente a divisão de stems, que nem eu coloquei o vídeo hoje. Se você por acaso não viu o vídeo que eu postei hoje sobre os stems no Record Box DJ, já está aqui no canal. Espero acabar a live. Na verdade, vou sugerir uma coisa legal para vocês que estão curtindo a live. Maratonem os vídeos aqui no canal. Não é puxar sardinha nem nada não, é porque realmente o canal nem é monetizado, gente. É só para realmente transmitir conhecimento para vocês ficarem sempre ligados e saber o que está bombando no TikTok no YouTube, no Spotify, nas rádios, enfim. Quando acabar a live aqui, já maratona os vídeos aqui no canal. Então, eu uso o Ableton Live para poder tirar os palavrões. Rapidamente, como é que eu faço? Eu entro num site desse, vou dar um exemplo assim, Moisés. Eu acredito que vocês conheçam, né? O Moisés. você chega lá no Moisés, você pede para tirar o instrumental e pede para tirar a voz e eu vou lá, abro no Ableton Live, na hora do palavrão, eu vou lá e corto onde está o palavrão. Quando eu faço rapidamente, é assim. Valeu, Luciano Santos. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. DJ Beto Silva, galera do grupo Record Box do Tutorial BR estão on. Pô, valeu, abraço, galera, obrigado, tamo junto. E sempre quando eu postar coisa de Record Box DJ, se tiver uma informação a acrescentar, pode deixar nos comentários. Eu vou ler todos os comentários assim como eu sempre leio e sempre, sempre vocês vão ter informações para poder acrescentar. lembrei aqui, falei do Nando, um dos DJs que tiveram paciência para me ensinar, um foi o Misha, o Paulo Zimmer, ele morava ali na Fábio da Luz, ele teve uma paciência absurda para me ensinar, eu sou muito grato a ele, volta e meia quando ele está escutando eu mando abraço para ele, eu acho que a gente tem que realmente ter gratidão a quem tem paciência com a gente. Ele, eu morava no Meier, tinha um baile no Atlas e se eu não me engano era roller dance, o som era do falecido Felipe e ele fez uma coisa que nunca mais eu me esqueci, para quem conhece música antiga, ele tocou o ICT, que é o Melon do Party, e botou uma capela da Madonna, isso a gente está falando de 90 e pouco, com duas MK2 e um mixer pequenininho da Gemini, isso ficou muito na minha cabeça, e outra coisa que ficou muito na minha cabeça foi o Malboro no Mackenzie, isso era moleque, fazendo back to back com a camisa na cara. Cara, são coisas assim que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, por mais que eu não seja DJ performático, arrisco brincar com os scratch, mas não chego nem aos pés de Fábio DJ, mas eu acho que a gente tem que realmente agradecer quem tem paciência para ensinar a gente. Claro que hoje está mais fácil, você vai no YouTube e tal, mas é isso, eu precisava deixar isso aqui muito registrado. Breno DJ, Fábio da Luz me lembra o Rodrigo Lé, é verdade, o Rodrigo Lessa mora na Fábio da Luz também. As perguntas aqui que eu já respondi, deixa eu ver aqui, não esquece de seguir o arroba Fala DJ lá no Instagram, tá gente? Vai ter conteúdo lá também, e lá eu vou usar como termômetro para saber o que vocês querem sobre vídeo, vou fazer umas enquetes por lá e tal, e aí quem quiser sugerir vídeos também, quem quiser sugerir assuntos, pode mandar no direct no arroba Fala DJ para poder ficar organizado, se for assunto do Fala DJ, manda lá no arroba Fala DJ, eu vou agradecer bastante. Não Cleiton, porque o canal é novo, o canal ainda não tem as horas suficientes para poder monetizar. Apolo, o Ari Nelson, cara, teu nome é Ari Nelson? É Ari Nelson? Que maneiro. Como deixar o volume ou mixagem de todas as músicas iguais na hora do set? Eu nunca deixo os volumes no talo, nunca, nunca faço isso, nunca deixo os volumes no set. Vou pegar 400 aqui para ficar mais fácil para mostrar. O que eu sempre faço? Sempre faço o seguinte, coloco aqui o ganho geralmente no meio dia, opa, aqui, o ganho no meio dia, estou meio enrolado para mostrar aqui, e vou regulando pelos faders. Cara, eu verifico o seguinte, peraí que eu estou aqui, eu sempre faço o seguinte, por mais que seja essa música que esteja tocando aqui, eu nunca deixo o fader no máximo. Eu sempre deixo o fader um pouquinho menos, por alguns motivos. O principal é esse, de você ter o controle de volume. O segundo motivo é o seguinte, se o fader estiver dando problema, quando ele está aqui no máximo, geralmente ele dá uma falhadinha. Aqui, ainda mais essas são totalmente mecânicas. o que eu faço? Eu sempre deixo um pouquinho antes do máximo, e quando eu vou soltando a próxima música, claro que a gente está dando uma olhada no gráfico, para a gente ter uma noção de como é que está o ganho. E no próprio canal do mixer, então eu sempre venho com ela um pouquinho mais baixo e vou aumentando. Porque também é complicado, imagina você coloca as duas no mesmo volume e por mais que você no mixer coloque as duas no mesmo volume e o ganhe igual, vai depender muito da masterização de cada música, de como a música foi finalizada master. Então pode ser uma música que não tenha sido masterizada corretamente e ela está com o volume mais baixo, ou outra que tenha sido masterizada erroneamente, tipo alguém abriu no soundforge, mexeu, outro mexeu, outro equalizou, não sei o que, não sei o que lá. A onda dela, já viu quando as músicas tem a waveform e algumas estão coladas lá no alto? Cara, isso aí é fato que o som vai sair bem ruim. Os agudos e os sons médios vão estar bem altos e o grave vai estar todo distorcido. Então, eu sempre deixo o volume um pouco mais baixo para depois ir subindo. DJ Kabidi está aqui na área, o rei do sampler. Aí, Kabidi. Kabidi também tem uns vídeos ensinando lá no canal dele e é bem legal. Eu aprendi muita coisa sobre beatmaker. Cara, tem vários ensinamentos legais lá no canal do DJ Kabidi. a gota serol fininho. DJ Henry Teixeira. Pergunta interessante. Tag das músicas, qual o melhor programa? Cara, tem vários programas. Tem o MP3 Tag que é para o Windows e agora tem para o Mac. No Mac, eu uso o Meta e tem um programa muito bom para você poder editar suas tags. Sabe qual? O próprio programa que você usa. No Record Box você consegue editar as tags. No Serato você consegue editar as tags. Vou mostrar aqui. Deixa eu voltar aqui no Record Box. Daqui. Deixa eu fazer o seguinte para poder facilitar. Vou pegar aqui a câmera. Vou arrastar lá para cá. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, beleza. Deixa eu tirar a minha cara daqui que eu estou bem em cima. Espera aí. Sai daí, rapaz. Beleza. Então, no Record Box se eu chegar aqui por exemplo vou escolher uma música de qualquer sei lá que seja essa daqui Coração Cat Tillers basta eu vir aqui e clicar no I e a partir daqui eu vou conseguir editar a tag da música. Aqui em informações vou colocar aqui tipo um 2 no final. Coloquei o 2 dei Enter. Aqui, editou a tag. então o seu próprio programa que você usa para poder organizar suas músicas se você usa o Record Box ou será virtual DJ você consegue editar as tags por lá também. Certo DJ Henry Teixeira Pablo Cabral abraço irmão tamo junto cara O Rony DJ falou o seguinte eu passo minhas músicas no MP3 game para deixar iguais cara se você aceita conselho do amigo aqui eu acho melhor você realmente controlar na mão porque eu estou falando isso porque eu nunca usei esse MP3 game pode ser que o MP3 game ele faça o seguinte ele deixe a onda waveform quadrada exatamente como eu falei eu não sei se existem alguns settings diferentes lá no programa mas provavelmente ele vai deixar a música mais quadrada e aí quando você está tocando num som mais simples tipo sei lá duas caixinhas em on ou duas yamarras e tal e um sub beleza mas quando você vai tocar num PA num som grande seja de equipe de som ou de casa de show vai fazer muita diferença e a gente tem um fator muito importante que é o operador de som o operador de som não gosta de som quadrado som quadrado é aquele som que está waveform lá em cima o médio agudo bombando e o grave mais ou menos isso eu estou falando porque eu não uso o MP3 game mas eu não aconselho ninguém a fazer essas correções digitais automáticas não sei que a música esteja muito ruim mas aí eu acho que ainda vale a pena você usar o SoundForge ou o Adobe Audition que inclusive o Adobe Audition eu estou muito surpreso eu estou usando ele direto mais do que o SoundForge muito mais eu estou surpreso com a velocidade de processamento Miguel Barbosa boa noite qual a sua opinião sobre o Virtual? Miguel você deve ter chegado um pouquinho mais tarde mas eu já falei sobre isso o Virtual DJ é um software muito bom algumas pessoas tem preconceito com ele mas ele é muito estável muito bom para tocar vídeo sempre foi o melhor por mais que exista Cerato Vídeo e Record Box Vídeo que são maravilhosos também mas o Virtual já faz isso há muito tempo muito tempo realmente ele é muito bom eu não uso por conta do Record Box ter essa facilidade de exportar para o pendrive mas o Virtual DJ é muito bom sim mais perguntas aí DJizada deixa eu achar o comentário do Alexandre aqui era aí era aí Alexandre Cipriano sábio conselho nunca irrite um operador de áudio as consequências são as piores é porque pensa bem o cara está ali para poder colocar um som legal no PA se você no teu mixer já manda o som todo no vermelho o som já vai chegar fatalmente todo distorcido lá em alguns casos por exemplo no DJM 900 900 Nexus e dos mais atuais você tem como atenuar o som ele funciona como se fosse um compressor na saída muita gente não sabe mas do DJM 900 para cá tem um compressor no 600 ele tinha um volume atrás o DJM 600 e mesmo assim quando você coloca o som lá nas alturas ele já chega todo quadrado para o operador como é que ele sabe disso geralmente o operador está na mesa de som se você manda o som todo quadrado ele vai estar constante o VU se você manda o som todo direitinho bem masterizado ele sempre vai ter esse jogo aqui e naturalmente o operador ele vai limitar o compressor em 0 dB então se você chega na sua controladora e a tocha tudo lá e na mestre do ecualizador ele vai colocar teu som mais baixo e aí vai ficar aquela coisa que bate o grave e o som baixa bate o grave e o som baixa então conselho de amigo conselho do Alexandre Cipriano nunca irrite o operador de áudio mas é verdade ai gente vamos ver aqui eu bebi uma água mas essa pergunta olha quem está aqui MC Coringa olá DJ Nelsinho tudo bem olá MC Coringa vamos junto irmão Fábio Luiz Jesus Luciano Oliveira fez uma pergunta muito legal muito legal garrafinha não uso mais aquela garrafinha preta agora é só da rádio é Nelsinho essas tags editadas ficam gravadas no HD também ou só no recorde boa pergunta interessante para isso eu vou te fazer uma pergunta você sabe o que é o MP3 quem sabe o que é o MP3 o MP3 é o seguinte é um arquivo de áudio comprimido diferente do Wave ou de Flak que para ele poder ter menor espaço eles cortam o infra e o ultrassom as frequências que o ser humano não ouve então quando você coloca em 320 kbps o MP3 ele está na qualidade máxima da maioria das frequências que a gente ouve então por isso que eles chamam de qualidade próxima do CD o arquivo MP3 diferente do arquivo Wave ele consegue guardar informações tanto a capinha que chama artwork você consegue colocar a capinha e essas informações que são as tags então no arquivo MP3 você consegue gravar o nome da música o artista a gravadora você consegue colocar comentários que isso também é uma parte muito interessante para você poder se organizar também pensei em um outro vídeo aqui vou acabar vendo essa live depois para pegar todas essas ideias de vídeo então assim as tags elas ficam no arquivo desculpa independente de qualquer programa que você use para poder editar você pode editar no Virtual DJ no Serato no Record Box ou no MP3 Tag enfim até no iTunes também você pode editar em qualquer programa e você vai estar editando o arquivo em si então se eu editei uma música eu editei uma tag de uma música no Record Box quando eu colocar no Serato ele vai ler direitinho a tag toda certinha beleza Luciano? Coringa queremos saber o que tem nessa garrafinha que você está bebendo é água literalmente água não é ginalba que nem eu bebi agora é minalba ó Descife a pergunta interessante já que é um bate-papo então sim você já teve algum problema com o operador tive um caso que o cara ficou pau da vida com o outro DJ e meteu o cara no compressor já claro que já já mas como eu já toco há bastante tempo e geralmente me colocam antes das bandas principais para poder apresentar começou da rádio e tal acaba que no meio você conhece muita gente então a grande maioria dos operadores de bandas conhecidas principalmente no Rio claro né me conhecem e eu sempre quando tenho um produtor ou eu falo ó irmão eu toco em 0 dB então se você puder deixar o compressor em 0 dB beleza e eu realmente eu vou lá e só toco em 0 dB não chego cara raramente eu chego no laranja e nunca no vermelho por mais que eu quero esteja abaixando o som lá eu sempre deixo direitinho porque realmente tem que ter uma união entre o DJ e o operador de som isso é fá deixa eu ver aqui o Coringa já está suando no chat cara não vale nada ai cara joker beats também está aqui sigam o canal do joker beats tem uma produção muito legal lá no joker beats chamada pago charme muito maneira muito maneira o baia DJ peraí o baia DJ falou o seguinte indo em propriedade do arquivo mp3 você edita a tag eu acho que no windows dá pra fazer isso sim só que o baia funciona beleza só que imagina que você vai editar uma música tranquilo duas músicas tranquilo e agora se forem 100 músicas imagina você vai lá clica com o lado direito propriedade e vai lá se você está no cerato ou no recordbox basta você clicar no campo e editar fica muito mais fácil sacou não é que é ruim não mas numa quantidade é muito mais fácil você ir no software que você que você já mexe Luciano Santos vamos continuar bate papo será que o Nelsinho nunca pagou um mico discotecando já já com certeza já tem um que eu não vou falar mas tem outro que aconteceu enfim estava fazendo um evento muito importante muito importante foi a Liga Mundial de Vôlei eu era DJ da Liga Mundial de Vôlei e isso a gente está falando caramba tem mais de 10 tem mais de 10 anos foi um evento em São Paulo é cara estava muito frio eu nunca tinha passado tanto frio na vida e você tem que chegar muito cedo né para poder animar a torcida e tal não sei o que a torcida da Banca do Brasil na época e cara eu estava com vontade de fazer xixi desde que eu acordei só que eu acordei em cima da hora sabe como é que é DJ né hoje em dia não que eu acordo às 6 da manhã porque tem um despertador que se chama João Miguel que ele acorda todo dia muito cedo mas enfim fui para o evento com aquela vontade de fazer xixi e aí foi passando o tempo foi passando o tempo e o jogo não acabava porque um ganhou um set o outro eu não lembro era Brasil eu não lembro quem um set um set foi ao quinto set chegou uma hora que eu não aguentei e aí digamos que para um bom entendedor eu estava com frio e de repente comecei a ficar com calor aqui na frente vocês já imaginam o que aconteceu né pois é gente acontece faz parte ai cara e essa vida de DJ é tem coisas que na verdade qualquer profissão né tem coisas que realmente enche o saco e tal mas cara pensa bem toda vez que você sai para tocar sempre tem alguma coisa diferente sempre tem alguma coisa sempre acontece alguma coisa que vai se tornar história para a sua vida é verdade cara ó Kiko fez uma pergunta maneira aqui hein DJ vou puxar um assunto aqui o que você acha do uso do sync eu não gosto Kiko no início é a gente sempre tende a ser não é preconceituoso mas avesso a novidade por exemplo o Kiko também começou praticamente na mesma época que eu quando o CD se tornou popular o primeiro aparelho de CD profissional a se popularizar foi o da Denon o DN2000FMK2 né cara eu fui tocar na Rio Sampa foi das primeiras noites da Rio Sampa você tinha que colocar um colchão embaixo da gaveta do Denon para ele não pular eu ficava pensando caramba CD eu não estou vendo o que está acontecendo é uma coisa ótica e aí CD arranhava você não conseguia ver nada ou vinil pelo menos você está olhando ali que está arranhado mas cara chega uma hora que você tem que entender que as coisas vão evoluindo isso é fato sabe no início eu ficava assim caramba DJ que usa sim que não é DJ mas aí você começa a pensar cara o público em si a grande maioria não sabe se a gente está usando sim se a gente está tocando vou falar vulgarmente tocando com o iPhone ou se está usando uma controladora de 30 mil reais ou se está usando MK2 o público não sabe e qual é o grande objetivo do DJ animar a pista sacou então assim se o cara está usando sim que eu não eu acho que o mais importante ele tem um feeling de pista e escolher a música certa na hora certa eu acho que nem todas as músicas são mixáveis eu acho que tem momentos você está olhando a pista caramba não vale a pena eu mixar uma próxima vale a pena eu cortar eu acho que isso aí tudo bem ok e a coisa do sync pensa bem hoje no virtual ou no record box na XDJ tem ali o BPM com a casa decimal cara o cara que vai clicar no sync para poder fazer essa mixagem ele é um pouco preguiçoso porque você já está vendo ali tudo direitinho ou de repente a pessoa vou tentar deixar de uma forma um pouco mais amena a coisa de repente a pessoa não tem a coordenação motora de soltar o play da hora certa pode ser ela liga o quantais e o sync porém tem DJs que são performáticos tipo Marquinhos Espinoza Nedo Lopes eles usam o sync eu já vi eles usando o sync só que eles fazem coisas cabulosas se você não tiver usando o sync não vai dar certo na performance deles sacou então assim eu acho que chega o momento da gente cara se o cara está usando o sync ou não usando eu acho que não importa o que vocês acham escreve aí gente escreve no chat aí treta do chat sync uso do sync isso é um papo que sempre dá treta né cara o DJ Jean Blanc falou o seguinte público não avalia os sambas que outro DJ avalia é verdade é verdade cara quantas vezes você vai no lugar tipo assim né eu acho muito importante também você sair pra poder curtir o som de outros DJs né sempre ter uma ideia legal sempre a gente tem uma ou uma mixagem ou um jeito de tocar diferente que você acaba se inspirando né é quantas vezes você vai no lugar você vê a pessoa tá lá mixando e sai um samba doido lá tudo maluco mas mesmo assim a pista continua bombando claro que a gente sempre quer fazer um trabalho mais limpinho bem chato cara eu na hardware eu boto o fone nas alturas que as vezes eu saio da rádio com o ouvido apitando de tão alto eu sou tão chato com isso mas aí é toque meu da mixagem sair certinha claro que nem sempre sai né gente zico perdeu o pênalti roberto dinamite perdeu o pênalti todo mundo já perdeu o pênalti então é natural que qualquer DJ dê uma sambadinha isso é fato normal ainda mais música antiga porque as músicas antigas variavam né não tinha o grid do pro tools ou do live e tal enfim mas é isso gente acho que eu consegui explicar né sobre a minha visão do sync deixa eu ver aqui DJ Pescoço Nelsinho você tem guardado fita cassete tenho tenho eu to pensando em ripar elas né pra mp3 pra poder ouvir caramba deve ter muita coisa legal por lá eu tenho sim Pescoço e tem inclusive minidisc também não sei se da pra ver aqui aqui vários minidiscs quem é que usou o minidisc vocês usaram minidisc quem é que usou quem de repente nunca ouviu falar em minidisc não deu muito certo né foi logo depois do CD a Sony apostou nesse projeto eram uns disquinhos bem pequenininhos com 60 minutos depois veio com 74 minutos e depois ele conseguiu dobrar a minutagem se você gravasse em mono né gente gente você não vale nada ai 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 André Noiton tem cara na FM o dia tem CDJ2000 tem CDJ900 tem CDJ100 tem XDJRX2 XDJRX3 Kiko DJ meu primeiro minidisc foi MDS 101 MDS 101 esse aí o melhor de todos MDS 101 esse daqui era o cara esse daqui você soltava a música ele ia na hora na cabeça quem usou minidisc depois sabe que tinha um pouquinho de atraso mas esse garoto aqui o 101 e o 501 o Alairto foi a única pessoa que eu vi ter o 501 era uma equipe chamada Luke Dance Valkyrie e o primeiro mixer que eu usei na vida foi esse daqui ó o Corus DM200 vazava o som absurdamente mas foi o primeiro mixer que eu toquei mas tem história o André Noition falou rádio top valoriza DJs equipamentos valoriza sim cara valoriza e os equipamentos da PMD são muito avançados a mesa de som lá é toda digital é digital assim tem os cabos analógicos que você liga o microfone até a mesa o mixer até a mesa mas da mesa de som pra frente é tudo cabo de rede DJ TH Nelsinho quando eu tive na rádio batemos um papo é verdade o TH foi lá me visitar é verdade batemos um papo e você comentou sobre custo de pack de músicas onde conseguir fornecedores de boas versões gente com certeza vocês sabem e tá uma confusão essa coisa de pack de música um produtor manda mensagem dizendo que o outro vendeu o dele e o outro vendeu não sei o que e tal enfim gente isso é uma loucura porque as versões que são maravilhosas diga-se de passagem e a galera vende nos packs na verdade elas não são versões né elas são bootlegs porque são versões não autorizadas das gravadoras então não tem como o cara dizer essa é minha você não pode vender cara tá uma confusão absurda então pra evitar problemas eu não vou indicar ninguém mas com certeza tem gente até no chat aí que vende pack de músicas de TH mas eu acho que é muito importante você ter as versões originais também assim como eu disse alguns minutos atrás não sei se você tava aqui e as versões originais faz muita diferença Lucas Martins boa pergunta cara qual pendrive você recomenda pra tocar custo-benefício cara eu já tive pendrives tudo que você possa imaginar deixa eu ver cadê o meu 15 os pendrives eu vou fazer um vídeo mostrando só os pendrives cara eu cheguei no consenso que é muito importante que você tenha um pendrive 3.0 por mais que as controladoras todas controladoras não as all in one né todas só leiam 2.0 é muito importante você ter 3.0 por quê vai fazer diferença na hora que você vai exportar suas músicas ou atualizar o pendrive então vale a pena você ter 3.0 eu só uso eu sou assim a marca que sempre deu certo comigo é a SanDisk eu já tive Corsair aquele aquele que é todo blindado cara já travou muito comigo já usei vários da SanDisk vou fazer um vídeo sobre isso mas o que eu uso ultimamente é esse daqui comprei na Calunga consegui ver aqui SanDisk vou virar o lado dele aqui pra vocês verem as especificações opa e eu uso pendrive de 64 giga eu levo praticamente tudo que eu tenho em 64 giga eu gasto 50 e pouco giga então assim é por ser organizado não sei se tem a ver com signo né virginiano eu levo minha biblioteca inteira em pendrive de 64 giga eu sei que tem muita gente que usa 200 giga e tal não sei o que aí vai falar pô mas eu toco em casamento e tem cara mas dá pra reduzir muito se você for organizado muito 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 deixa eu ver perguntas 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 o Tony C falou que o primeiro mixer dele foi um Gemini PDM 1012 era aquele pequenininho com um sampler só eu queria um desse pra guardar eu queria um 7.020 um 7.080 ou um 7.024 e um PMX 12 e um PMX 15 era aqueles pequenininhos olha a treta do pack das músicas que tá rolando aí no chat treta do pack treta do pack enquanto tá rolando a treta do pack quero saber se você já se inscreveu aqui no canal Fala DJ você já tá inscrito já deixou o like aqui gente tem pouco like deixa o like no vídeo aí vambora vambora olha o DJ Babas tá aqui no chat olha por que será olha falei da treta dos packs tem todo gente tem vários dos packs aqui no chat ai 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 olha o Pablo Cabral falou que ele aprendeu no Tarkus AP1 tinha o AP1 e o AP2 o Valdeci falou o seguinte é Nelsinho eu cheguei a comprar o MD player portátil parecido com o Walkman me quebrou muito o galho no começo mas depois vendi ele e comprei o 101 desse é verdade o Walkman ele era muito legal só que o problema do Walkman é que quando o grave batia muito forte ele travava né eu tocava numa equipe da primeira equipe que eu toquei na minha vida foi a equipe KGB e eu fiz um baile no River e eu fui com um blues social pra poder colocar o mini disc no bolso é isso daqui ó esse daqui e ainda tem esse daqui também é gente rapaz eu vou te falar uma coisa cara o meu filho se deu bem na vida porque o que ele vai escutar a história do pai vai ser absurda o pai tem história meu Deus do céu gente gostava o Brasil falou o seguinte eu tenho pendrive sandisk há oito anos e nunca deu problema cara sandisk é muito boa pra pendrive pra DJ de verdade infelizmente não tem um patrocínio da sandisk na verdade nenhuma marca nenhuma ainda mas sandisk quem compra sandisk tá bem parado e esses daqui que eu mostrei vale muito a pena isso Cipriano exatamente um em cada bolso um em cada bolso Kiko DJ botou nosso amigo não é Nelsinho que isso Kiko qual é a cara ai gente perguntas no chat perguntas no chat já temos 100 minutos de live caramba mais de 100 pessoas até agora assistindo que maneiro obrigado gente obrigado eu já agradeci duas vezes vou agradecer de novo obrigado estou fazendo esse caramba aqui com o maior carinho conto com a colaboração de todo mundo fazendo perguntas sugerindo conteúdo de verdade se você tiver uma dúvida de alguma coisa pergunta lá no arroba fala DJ pergunta principalmente nos comentários dos vídeos aqui no canal porque de repente uma dúvida sua pode sanar a dúvida de muita gente gente treta do pack já passou hein gente DJ Ronald né o sim já tocou na CDJ 400 cara eu acho que eu só não toquei acho não só não toquei na DMP 555 da Pioneer acho que foi a única que eu não toquei CMX 3000 cara já tive CDJ 700 que era um quadradinho CDJ 500 502 acho que o único que eu acho não o único que eu não toquei foi o DMP 555 da Pioneer falando que o Fábio DJ era nossa ah que tá sem vírgula pô Kiko Fábio ACM é um dos melhores DJs que eu conheço Fábio é absurdo pergunta gente pergunta 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 DJ Ed como é que fazia pra acertar mixagem no MD boa pergunta vou até deixar aqui na tela cara sabe o que é muito louco porque na época quando a gente começou a usar MD mini disc né por favor né porque MD pode ser outra coisa mini disc deixa eu mostrar aqui o que é um mini disc aqui ó aí eu tinha eu tinha mini disc cara eu carregava uma um case com muitos discos acho que eram 100 disquetes cada um com assunto e aí quando a gente usava mini disc portátil ou o S35 ele tinha um certo atraso cara de tanto você usar você já sabia o momento certo de soltar antes pra música ir encaixando claro que 70% não dava certo né mas a gente tentava soltava um pouquinho antes e claro que naquela época o funk era muito feito em 129 bpm a grande maioria 128 129 então facilitava o Malcolm falou o seguinte perguntou Nelsinho Rain4 é uma boa opção? ótima ótima opção os equipamentos da Rain inclusive lá na rádio também tem o mixer 162 da Rain que tem scratch live na verdade não dava nem mais pra usar hoje né que ele não atualizou pra Cerato Pro ele ficou só compatível com scratch live a Rain é uma ótima fabricante de equipamentos pro Cerato a Rain4 eu vi é absurda igual a a Rev7 né Rev7 da Pioneer cara é maravilhosa deve ser um tesão absurdo usar ela porém cara eu fico pensando levar computador e mais um equipamento caro daquele não sei eu acho que talvez se você for residente de um evento é legal mas pra fazer set de uma hora duas horas eu acho não é muito legal não mas é um equipamento absurdo e a Rain também cara muito absurdo vou voltar aqui papapá 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 ai gente Marcela Alves conta seu segredo quantos HDs externos você tem porque a música é uma é cara quantos eu tenho Marcela eu tenho um da Lace aqui que não dá pra mostrar eu tenho umas coisas que eu faço que eu compro HD e eu é bom conteúdo eu compro HD no AliExpress e coloco num case esse aqui da Kings Pack muito legal por sinal e o case com USB-C HD agora os meus favoritos deixa eu mostrar quais são os meus favoritos meus favoritos são esses daqui isso aqui é o que há na vida a velocidade é absurda 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 cara eu não sei quantos HDs eu tenho olhando rápido é mais de 10 tem enfim ai gente mas é quando você perde tudo na sua vida você perdeu a tua biblioteca inteira que já aconteceu comigo na época que eu usava só PC desktop do Windows cara mas você começa a entender o que que é a lei do backup você sabe qual é a lei do backup? a lei do backup é o seguinte quem tem um não tem nenhum é isso então é muito importante ter vários HDs vários e claro ser organizado né gente tem hoje macete pra ficar organizados né mas Dudu DJ Oficial mano Nelsinho você gostou da nova DDJ-FLX10 da Pioneer? muito mas muita coisa desculpa muita coisa absurdamente ela vem pra substituir a DDJ-1000 né com várias funcionalidades a mais além do recordbox lightning cara maravilhosa e eu vi o preço na BH ela não tá cara eu preço na BH deixa eu ver quanto é que tá aqui BH foto e vídeo vamos lá DDJ FLX 10 ela vai custar lá fora 1.600 dólares o problema é que as lojas que são importadores oficiais incide uma quantidade de impostos absurda em cima fica muito cara e a galera que traz pra vender nos sites que você sabe Mercado Livre ou LX eles aproveitam que o equipamento tá no hype e colocam com valor lá em cima né mas eu acho que ela vem aí pra bombar igual a FLX4 eu tenho DDJ-400 porque eu gosto muito dela cara eu fiz uns vídeos no no YouTube Shorts no meu canal no DJ Nelsinho e no fiz um TikTok botei no TikTok e botei no meu Instagram também no arroba de DJ Nelsinho umas brincadeiras né de música antiga e tal não sei o que cara eu recebi vários directs sabe o que me chamou atenção eu recebi vários directs da galera falando assim eu não sabia que a DDJ-400 fazia isso cara a DDJ-400 ela é muito completa de verdade o que me incomoda eu sou chato com a coisa do som ela não ter saída XLR mas cara fora isso ela é compacta sabe tem algumas coisas que eu também não gosto tipo o volume do headphone é baixo a potência dele né mas também você imagina ela é alimentada pelo USB ela não tem fonte então pra você também é uma dica toda a controladora que ela é alimentada só pelo USB geralmente o volume do headphone é um pouco mais baixo mas cara a DDJ-400 é muito boa agora a FL-X4 é maravilhosa por quê? ela é praticamente a DDJ-400 funciona com record box e cerato então isso aí pergunta boa do DJ Gil por que o CDJ-400 demora a ler pendrive? Gil o CDJ-400 ele foi lançado há muitos anos atrás se a gente for pensar que o CDJ-2000 Nexus ele foi lançado há 10 anos atrás o CDJ-2000 Nexus e depois teve o Nexus 2 o CDJ-3000 ele foi lançado há mais de 10 anos o CDJ-400 ele foi lançado há muito tempo atrás quer uma dica para ler rápido no CDJ-400? usa pendrive de 8GB sei não cabe muita coisa em 8GB em 16GB vai demorar um pouco mais mas vai ler infelizmente a tecnologia foi o primeiro CDJ a ter pendrive então a tecnologia já está muito ultrapassada e para usar pendrive com ele é muito lento você sabia que dá para usar o recordbox com o CDJ-400 é uma opção legal você transformar as suas CDJ-400 as duas em controladoras MIDI é uma boa opção mais uma pergunta de treta pergunta boa do Bolão DJ Washington valeu DJ boa noite a todos eu tenho um par de Tecnix MK2 e um Mixer S9 porra tá bem irmão parabéns por que alguns DJs da antiga criticam os outros que tocam em controladoras e até mesmo com timecode qual a sua opinião sobre isso? eu sou DJ da antiga eu sou eu comecei no início dos anos 90 e acho maravilhoso quem usa timecode quem usa CDJ quem usa porra só o computador cara as pessoas tem que trabalhar e quando as pessoas amam o que elas fazem elas tem que ir se cercando dos equipamentos que elas conseguem comprar naquele momento cara eu tenho muito disco eu tenho aqui cheio de disco tem a outra estante ali com disco adoro disco tem amigos meus aqui no chat Gustavo Brasil que é um colecionador de disco absurdo ele tem tudo da vida em disco o Robson Borracha que tem um canal aqui no YouTube muito legal também chamado Borracha Forte faz os vídeos maneiros tem muito disco eu acho muito legal cara eu acho que todo mundo tem que respeitar a opinião do outro ou respeitar como que o outro faz o som é foi aquilo que eu falei exatamente da coisa do a gente começou com vinil depois foi pro CD depois foi pro mini disc depois pro digital pro MP3 cara eu acho que assim é ser um pouco antiquado você fechar os olhos pra isso porque o futuro tá aí tá na mão o MP3 é não sei se vocês se lembram mas quando o Steve Jobs fez o lançamento do iPhone 3GS se eu não me engano ele tinha falado que ia dar uma incomodada boa nas gravadoras por causa do iPhone já pensando no MP3 então assim cara se você não evoluir tudo vai dificultar eu amo tocar de vinil gosto muito é um prazer absurdo assim como eu gosto de carro antigo já tive um carmanguia amo só que eu fico imaginando porra eu vou tocar numa festa se for uma festa retrô de flashback maneira mas imagina eu vou ter que levar meu engranado de vinil com peso pra caramba pro evento aí vou levar duas cápsulas com duas agulhas e não sei o que não sei o que lá cara eu fico pensando quando a gente vai ficando mais velho a gente vai ficar um pouco mais preguiçoso com relação a isso aí eu já penso caramba Cerato dá pra tocar lá uma coisa que é importante também falar com vocês que muita gente não sabe mas é aqui ó tem alguns cara isso aqui é uma mão na roda absurda tem os discos vermelhos discos azuis discos pretos verdes esses discos aqui do Cerato eles funcionam no record box também no DVS tá funciona bem então assim eu acho que não tem como você ser ou preconceituoso ou olhar de cara feia pra um cara que tá tocando com um equipamento digital vou lembrar de uma passagem que eu tô citando vários DJs assim que são pessoas que realmente a gente sempre tem que ter alguma coisa de referência sabe é o DJ Rodrigo Loyola eu fiz uma boate com ele aqui na Vigina das Américas cara tem muitos muitos anos mesmo era do marido daquele Kia ainda do Mico e na época o Tractor tava bombando e ele mixou ele fez a noite toda a parte dele de eletrônico com duas como é que é o nome daquela controladora da Native a X1 com duas X1 e o mixer quando eu olhei eu falei caramba e na época era o CDJ100 que tava bombando né eu falei caramba que loucura só que ele mixou tão direitinho cara não tem como você ficar pau da vida com isso sabe eu acho que assim o que eu fico pensando um pouco né a galera tá deixando de usar os recursos que os equipamentos tem os equipamentos vieram com os recursos pra gente poder utilizar sabe então acho que o resumo é esse não sei se eu falei muito mas o resumo é esse hum o Valdecer perguntou se eu já usei a 3700 ou 3900 não eu tive a 3500 inclusive tem uma foto antiga lá no meu instagram que eu usei você já usou fita de rolo não cara eu sei que eu aparento ser muito jovem mas não sou dessa época não ah Godeiro Nelson você já fez alguma tour nos states ou algum outro país ainda não ainda não tive esse prazer infelizmente mas se Deus quiser em breve estou muito feliz que acabou a treta do pack aqui no chat gente já temos duas horas vou encerrar vou encerrar em breve perguntas 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 ai cara a Marcela falou se você é um DJ completo tem cabeça aberta eu acho que tem que ser assim cara não é o equipamento que faz o DJ sabe literalmente não é eu vou provar em breve que não é o equipamento que faz o DJ nem abri ainda vou mostrar pra vocês que não é o equipamento que faz o DJ ai gente perguntas 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 já tem duas horas que eu estou aqui falando que nem um maluco Rodrigo Souza meu Zé valeu Rodrigão eu sim vou pegar uma Heavy One será que vale? vale muito boa Fábio DJ tem uma é muito boa é muito boa ela tem aquele ativador de efeitos como se fosse o DJMS9 cara maravilhosa assim pra quem usa cerato tem os pads em cima bem legal de verdade bem legal aí ó o Kiko comprou minhas Denon 3000 Lucas Martins Nelsinho Macbook ou Windows pra tocar e por que? eu sou Appleboy fanboy da Apple sou não é que o Windows seja ruim o Windows é muito bom é muito bom porém você imagina só é um sistema operacional pra um computador que é feito pela Samsung a outra que é feita pela Lenovo outra que é feita pela Dell outra feita pela HP claro que tem os packs né de desenvolvimento de cada marca mas cara fatalmente alguma coisa vai dar pau igual o PC montado imagina você compra a placa da Nvidia com processador Intel com a memória da Corsair ou de outra marca já a Apple não ainda mais agora com esse Apple Silicon eles estão fabricando tudo deles né eu achei que não ia dar certo mas cara eu tenho um M1 aqui que absurdo e o sistema da Apple acaba sendo um pouco mais estável ou muito mais estável porque eles mesmo fabricam então com isso facilita não ter tela azul por exemplo não é que o Windows seja ruim dá pra usar o Windows perfeitamente bem e tem umas configurações também interessantes que dá pra fazer no Windows pra deixar ele mais leve pra você poder usar como DJ né e tem algumas coisas muito interessantes de repente desligar o Bluetooth de repente desligar Wi-Fi algumas coisas assim e programas em segundo plano mas explicarei em breve deixa eu ver aqui perguntas finais DJ Ed tamo junto Ed Nelson como é que você faz pra variar o repertório de um programa já que você toca muitos dias é eu faço programa lá na FM Odia de segunda a sábado às 5 da tarde se você não conhece dá pra ouvir no FM Odia.com.br se você estiver no Rio de Janeiro em 100,5 e em Manaus em 93,1 segunda a sábado às 5 da tarde como é que eu faço pra variar nem eu sei cara nem eu sei eu só mapeio o seguinte terça-feira é o dia que eu começo com o BPM mais baixo aí eu misturo regga-ton com o rap com o hip hop e na quinta-feira é o baú do vibe quinta-feira né hashtag TBT então quinta-feira é só das antigas e aí eu vou variando é porque você imagina eu tenho que ver o que o tubarão tocou no programa anterior pra não repetir olha a rede social começa a dar uma olhada então assim e pelo fato da organização você acaba olhando e fala cara essa daqui encaixa e o principal de tudo a maior dica que eu posso dar nessa live inteira é o seguinte o que faz ser um bom DJ conhecer a música você tem que conhecer a música que você vai tocar baixou uma música recebeu uma música vai tocar lá na pista ouve ela uma vez ouve ela duas vezes no evento preste atenção nela e na sua cabeça no seu subconsciente igual dirigir você começa a dirigir você começa a ficar preocupado é no início caramba eu tenho que dirigir tem que passar marcha tem que acelerador embreagem depois você faz natural andar de bicicleta é a mesma coisa mixar a mesma coisa então se você já ouviu a música algumas vezes e presteu atenção você naturalmente vai saber qual que encaixa com o pau o que que vale tocar naquele momento como nessa diaizada as últimas perguntas de hoje e conto com vocês com sugestões para os vídeos maratonem os vídeos que eu já coloquei aqui no canal vai ser uma boa dica para todo mundo pode ter certeza pode ter certeza vamos lá últimas perguntas pode ser sempre com perguntas interessantes não se explica como fazer o corte seco sem errar tem várias opções de você fazer um corte seco sem errar hoje a gente tem um rack de efeitos na nossa mão antigamente não tinha na época do Gemini na época do Mixer Numer que você não tinha eu uso muito o Reverb eu deixo o Reverb às vezes em 25% às vezes em 50% quantizado porque quando você corta a música não fica aquela coisa seca então geralmente quando você corta a música se você por acaso for mudar de ritmo você pode usar um Reverb e colocar ele em 50% ou 75% você pode colocar um Delay para poder a música ir caindo gradativamente antigamente se usava muito o Ligue e Desliga do toca disco a música uou 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 mas acho que isso fica um pouco mais de modê como a gente tem uma porção de efeitos na mão eu acho que vale a pena usar os efeitos digital SLV a live vai ficar no ar? vou deixar no ar irmão vou deixar no ar é isso tem mais perguntas gente? vou terminar a live que eu estou cheio de fome fui voado da rádio busquei meu filhote a esposa no trabalho em casa dei banho no filhote e vim correndo aqui para fazer a live ai gente então é isso vamos lá última pergunta vamos lá Kiko vou puxar mais um assunto aqui o que acha de usar set mixado eu não uso vai colocar o set de outro DJ eu prefiro fazer na hora então Kiko depende do contexto por exemplo vamos dizer que você vai abrir a pista de um casamento abrir a pista não você vai começar o som do casamento vamos dizer que a cerimônia é no mesmo local por exemplo cara você pode ficar lá tranquilo tocando as músicas ambientes iniciais dependendo do estilo que for os noivos você pode claro ficar lá tocando mas eu acho que você pode se resguardar para o momento que vai começar a pista por que? cara você precisa ver quais são as pessoas que estão ali qual é o perfil do público que está ali com isso tua cabeça já começa a maquinar então eu acho que é o momento que você pode relaxar deixar um set pronto no início não precisa ser de outro DJ você mesmo pode fazer seu set para poder deixar ali esses casos eu acho que vale a pena você ter esse set mixado mixado ou não o set montado apesar que no record box no Serato no virtual eu sei que dá no Serato eu preciso ver ele tem como se fosse um auto mix você cria uma playlist e acaba a música toca outra acaba a música toca outra acaba a música toca outra é isso gente DJ Rafael você que faz suas vinhetas não quem faz minhas vinhetas é o Silvio que é a voz oficial do FM o Dia a voz dele é absurda absurda uma das melhores que eu já vi na minha vida aquela voz de impacto dele do meu podcast é absurda queria muito ter uma vinheta do Jorge Ramos falecido Jorge Ramos que era a voz oficial do cinema para quem tem aí seus 20 muito 30 e muito sabe a voz que eu estou falando que era a voz que era o anúncio da programação da Via Show mas infelizmente ele se foi está lá com a Pai do Céu é isso gente obrigado obrigado por tudo obrigado para você que estava aqui até agora caramba 100 pessoas e já tem duas horas obrigado de verdade vou fazer esse canal aqui com o maior carinho conto com a sua ajuda sugerindo vídeos você seguindo nas redes sociais arroba fala DJ você usa Twitter ainda pode seguir lá vou começar a criar conteúdo lá principalmente principalmente no Instagram e aqui no YouTube tá bom gente obrigado de verdade por todo mundo estar aqui nessa live e a gente se encontra em breve de repente semana que vem eu faço outra live também se você de verdade vocês acham legal fazer uma live semanal aqui no YouTube para a gente trocar essa ideia vocês acham da ideia fazer uma live semanal eu acho que pode ser uma boa ideia né se vocês acharem que vale a pena de repente a gente faz sim 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 galera curtiu a ideia é eu fiz na quinta-feira porque eu decidi fazer essa live aqui na segunda falei cara quarta-feira fica muito em cima e tal não sei o que aí decidi fazer quinta-feira nove horas da noite mas de repente a gente pode mudar o horário eu achei que legal achei que deu até mais gente do que eu imaginei que fosse dar pô fiquei feliz então é isso gente obrigado obrigado de verdade e a gente vai se falando nas redes sociais valeu um abraço até a próxima ah maratona os vídeos aqui no canal Fala DJ e quem puder quem gostar do conteúdo compartilha nos grupos de DJ que vai rolar conteúdo direto aí obrigado gente obrigado tchau 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 tchau